O que é a Ordenação de Mulheres? Pública, teológica e até hermenêutica, que nos ajudam a perceber melhor este assunto. Nesta segunda parte tentaremos abordar um pouco mais de história, também a parte administrativa, sem prejuízo de tocarmos noutro tópico ou assunto, porque é um tema transversal a muito daquilo que é a vida da nossa Igreja. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro que nos vai ajudar aqui a fazer alguns comentários sobre este assunto e vou pedir ao pastor que comece com uma oração, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos pedir a Tua sabedoria, a orientação do Teu Santo e Bom Espírito. Tu prometeste, Senhor, de que o Teu Espírito, que Tu classificaste como sendo o Espírito da Verdade, nos conduziria a toda a verdade. Senhor, é com base nessa certeza, nessa promessa que Tu fizeste, que nós reclamamos essa promessa para nós mesmos. Queremos, Senhor, que esse Teu Espírito que está à nossa disposição, e Tu também disseste que se alguém necessita de sabedoria, que a peça, que Tu dás liberalmente. Ó bom Pai, nós queremos pedir a Tua sabedoria, a sabedoria que vem unicamente de Ti, e que seja o Teu Santo e Bom Espírito a nos conduzir na abordagem deste tema tão sensível e que tem criado, infelizmente, tanta polémica na Tua Igreja remanescente. Senhor, nós queremos seguir apenas e só aquilo que é a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a nos despirmos de quaisquer preconceitos, de quaisquer ideologias, de quaisquer partidarismos, mas que possamos aceitar apenas e só um está escrito e que nós possamos, Senhor, defender aquilo que está na Tua Palavra e também aquilo que a Tua Igreja Mundial tem decidido em conjunto. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, na primeira parte, nós começámos por introduzir este assunto dizendo que uma das razões e um dos propósitos que nos move a dar este contributo à Igreja é que, na verdade, em língua portuguesa existe muito pouco material acerca disto. O mesmo não podemos dizer da língua inglesa, claro, porque, aliás, dentro da nossa Igreja todo o grande debate é justamente feito na língua inglesa. Isso quer dizer que existem bastantes materiais e bastante literatura a qual podemos recorrer para perceber ainda melhor este assunto, com outros detalhes e com outro tempo que não dispomos agora aqui, porque não podemos estar aqui a fazer um vídeo 10 horas ou 12 a este propósito. Embora, se quiséssemos fazer 10 ou 12 partes diferentes, nós conseguiríamos fazê-lo. Teríamos conteúdo para isso. Conteúdo para isso. Quanto mais não seja, porque a Igreja está há vários anos, há várias décadas de volta desta questão, sendo que nos últimos anos, em particular, milhares de páginas foram produzidas sobre o mesmo. Mas, ainda assim, eu sei que o pastor gostaria de recomendar, de fazer algumas sugestões para aqueles que têm facilidade com a língua inglesa, de alguns livros que nos ajudam a perceber este assunto num espectro muito alargado, ou seja, teológico, bíblico, hermenêutico, histórico, administrativo e tudo mais. Então, eu vou deixar o pastor apresentar as sugestões que tem aqui. Filipe, por sinal, o primeiro livro que eu quero aqui apresentar está até em língua portuguesa. É este livro aqui. É verdade que ele foi publicado originalmente em língua inglesa, em 1994, mas depois surgiu esta versão em português, do Brasil, em 1995. O livro é este, portanto, a ponta de um iceberg e tem o subtítulo A Autoridade e a Interpretação da Bíblia e a Ordenação da Mulher para o Ministério. Quem escreveu este livro foi um ex-professor da Universidade de Andrews, o Dr. Raymond Holmes. É interessante que este homem tem um percurso interessante. Ele, antes de se tornar adventista, era luterano. Ele foi pastor na Igreja Luterana e depois teve contato com a mensagem adventista, aceitou a mensagem adventista e, finalmente, tornou-se adventista do sétimo dia. E, logo no primeiro, atenção, sim, no primeiro capítulo deste livro, que é o título é Sola Scriptura, dois pontos, uma peregrinação pessoal, ele conta a sua própria experiência. E ele diz que aquilo que o motivou a escrever este livro, portanto, este livro, convém enquadrá-lo aqui no tempo. Ele foi escrito em 1994. Estávamos a um ano de termos a sessão da Conferência Geral de 1995, onde o assunto da Ordenação da Mulher foi novamente discutido e votado, ok? E já tinha a vida em 1990. Então, ele, segundo o que ele relata aqui, dando o seu testemunho pessoal, o que o motivou a escrever este livro foi ele ter-se apercebido que aquilo que estava acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia era um, vou usar aqui uma expressão francesa que até os ingleses usam, um déjà vu, ou seja, algo que ele já tinha visto, aonde? Na Igreja onde ele tinha pertencido anteriormente, na Igreja Luterana. E ele consegue identificar que na nossa Igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, estava-se a viver exatamente aquilo que ele tinha vivido na sua antiga Igreja Luterana, umas décadas atrás. Ou seja, estava a ver o mesmo filme, mas com outros atores. Com outros atores, obviamente. E, portanto, isso leva-o a escrever este livro. Quando ele fala aqui da ponta de um iceberg, portanto, conforme é o título deste livro, o que é que ele quer aqui referir? E, aliás, a capa está muito significativa, portanto, com este iceberg gigantesco, todos nós sabemos que um iceberg não é só aquilo que se vê. A maioria está oculta. A maioria do iceberg está oculta, está por detrás. E, então, ele, e eu li este livro com muito cuidado, só comecei a ler este livro, embora ele me tenha sido oferecido em 1999, mas só comecei a ler este livro, conforme eu disse aqui no anterior programa, quando me despertou a atenção o facto de que tinha havido um voto na sessão da Conferência Geral do ano 2010, em que este assunto iria novamente ser discutido. Até aí, volto aqui a referir aquilo que eu já disse, eu não tinha posição, era neutro neste assunto, nem era a favor, nem era contra, simplesmente não tinha posição, mas quando eu vi que a Igreja, a nível mundial, ia novamente abordar este assunto, eu senti, então, aí o desejo de estudar a fundo. Comecei com este livro, que já o tinha lá em casa, e devo dizer-vos que eu fiquei fascinado com este livro, porque ele aqui apresenta o assunto em várias perspetivas, ok? Na perspetiva bíblica, na perspetiva teológica, fala aqui da guerra hermenêutica, e o que eu realmente deixo claramente a entender é que esta questão da ordenação da mulher, segundo aquilo que nós já dissemos no programa anterior, é apenas a ponta de um iceberg, ou seja, isto não tem nada a ver, no fundo, com as mulheres. Isto tem a ver com uma guerra teológica que existe dentro da nossa Igreja, e essa guerra teológica está, ou existe, ou é alimentada, porque estão em confronto, como ele refere aqui no segundo capítulo, dois métodos diferentes de interpretação da Bíblia. Aliás, a divisão norte-americana recentemente, e quando eu digo recentemente, foi talvez que já, se não estou a errar, há quatro anos, 2014, 2013, emitiu, e isso é público, portanto, um parecer sobre o método de interpretação bíblica que eles adotaram. É um nome muito complicado, mas que basicamente significa, portanto, que se deve interpretar a Bíblia, tendo em vista também, portanto, a cultura dos tempos bíblicos, a cultura onde os autores bíblicos estão... Então, se calhar a melhor tradução para português seria, à luz da cultura, baseada em princípios, o que não é uma tradução muito... Isso é uma, digamos, uma tentativa de tradução literal. Certo. Ok. Mas nós já aqui referimos no programa anterior que isso levanta um enormíssimo problema, e o problema é o seguinte, eu volto a referir, e desculpem-me aqueles que me estão a ouvir pela segunda vez a referir isso, que é o seguinte, se nós afirmarmos, como os defensores desse método de interpretação defendem, que algumas coisas que os autores bíblicos escreveram, escreveram-no por influência da sua cultura local, então isso abre a porta ou escancar a porta para muitas questões, nomeadamente a grande questão, então, afinal de contas, o que é que, daquilo que os autores bíblicos escreveram, o que é que foi influenciado pela cultura da sua época e o que é que foi inspirado por Deus? Porque temos depois que fazer essa mesma pergunta para tudo o que está escrito do Génesis ao Apocalipse. Mas tudo, e qual é o grande problema aqui, e isso para mim foi um abre-olhos, quando eu li este livro, é que realmente eu compreendi, em primeiro lugar, o grande problema desta discussão sobre a ordenação da mulher não é, volto a enfatizar, as mulheres em si, nem é, digamos, a questão da ordenação da mulher em si, isso é a ponta do iceberg. Agora, o que está verdadeiramente oculto e que é a maior parte é uma guerra teológica, e essa guerra teológica é alimentada por dois pressupostos ideológicos de interpretação da Bíblia, sendo que um diz, não, nós devemos aceitar a Bíblia na sua plenitude como a palavra inspirada de Deus. O apóstolo Paulo diz isso, em 2 de Timóteo, no capítulo, e eu vou ler esse texto, enfim, é um texto que é subejamente conhecido de todos nós, mas nunca é demais nós lermos esse texto, portanto, que diz o seguinte, em 2 de Timóteo, no capítulo 3, e nos versículos 16 e 17 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Reparem, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, e depois ele acrescenta, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, está excluída o facto de que alguma coisa na escritura foi inspirada pela cultura da sua época, via os autores bíblicos. Portanto, essa ideia de que os autores bíblicos foram, digamos, o seu pensamento ficou enviesado pela cultura da sua época, é um argumento extremamente perigoso. Portanto, convém enfatizar aqui que, na verdade, a Bíblia tem aspectos culturais, nos hábitos e tudo mais, mas essa cultura não pode influenciar os princípios e os valores, é isso que estamos a falar. E nós já vimos no programa anterior que quando Paulo, por exemplo, escreve aquela passagem que é difícil de interpretação para alguns, mas que é muito clara, quando nós fazemos uma leitura harmoniosa e coerente das escrituras, portanto, ele não invoca qualquer princípio cultural, ele remete-nos à ordem da criação, porque ele diz, e não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homens, esteja porém em silêncio, porque, e aqui através do porquê, ele invoca, ou seja, é como se ele estivesse a dizer, eu estou a dizer isto porque eu fundamento-me naquilo. E ele fundamenta-se em quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, ele remete-nos para a ordem da criação. Ou seja, não era a cultura judaica que determinava isso que ele estava a escrever. Exatamente. Que é o que aqueles que são a favor da ordenação da mulher dizem que Paulo foi influenciado pela cultura da sua época. Aliás, a cultura da sua época, e isto é preciso também esclarecer, levaria Paulo a ser a favor, porque a cultura da época, que era a cultura pagã, era a favor de mulheres sacerdotisas, era a favor, portanto, das mulheres terem muitas funções, ao passo que no povo de Israel havia uma diferença. Portanto, nós vemos, por exemplo, que ao longo do Antigo Testamento é feita referência a várias sacerdotisas dos povos pagãos e nunca encontramos uma única, uma só referência a haver uma sacerdotisa dentro do povo de Israel. Talvez possamos citar um outro exemplo dessa influência cultural e sociológica, que foi o caso da poligamia. Em nenhum momento da Bíblia Deus autorizou um homem a ter mais do que uma mulher e para toda a vida, mas alguns a tiveram. Exatamente. E porquê? Porque copiaram o modelo. O modelo pagão, dos pagãos que os envolviam. Ainda a semana passada, e estou apenas a citar um exemplo para termos um termo de comparação, a semana passada li algo que um irmão mostrou que eu desconhecia, que a irmã White explica muito bem que os hebreus faziam duas refeições por dia e começaram a fazer três quando começaram a copiar os banquetes noturnos, as festarolas, vamos dizer assim, das outras nações pagares também. Ou seja, o propósito era um, mas a absorção e a assimilação de uma cultura estranha provocou uma disrupção, uma perturbação daquilo que era o hábito. Ora, o mesmo acontece nos princípios. Se deixarmos que a cultura influencie, vamos estar a colocar em causa a corrupção do princípio. Exatamente. Há um autor francês, eu tenho um livro desse autor que é o Jean Fleury, todos aqueles que estudaram, como eu, em Colões, ouviram falar neste nome, Jean Fleury, ele escreveu um livro com o título Genèse ou Antimite, Génese ou Antimite. E o argumento que ele apresenta nesse livro é muito interessante, porque aquilo que normalmente se crê é que aquilo que o livro de Génese nos apresenta, nomeadamente o relato da criação, o relato do dilúvio, o relato da queda, são mitos, são lendas. Uma vez falando pessoalmente com um sacerdote católico, ele me dizia claramente que a história da criação é um mito, que os hebreus simplesmente criaram esse mito que alimentava a sua fé. Bom, nós adventistas do sétimo dia não temos essa percepção. Já agora, para maiores esclarecimentos, estamos a referir a Génese capítulo 1 até capítulo 11. É, porque os primeiros 11 capítulos do livro de Génese são postos em causa pela chamada alta crítica, ou seja, por aqueles que supostamente pensam racionalmente. Eu digo supostamente porque eles baseiam-se apenas e só na sua razão, mas é que a nossa razão pode ser corretamente ou incorretamente influenciada por forças sobrenaturais. E isso eles esquecem-se, porque a nossa razão de per si não vale nada se não estiver ligada, portanto, à fonte de sabedoria total, neste caso, fonte de sabedoria divina. Portanto, qual é o problema dos racionalistas? Eles acreditam que a razão só por si, de per si, tem valor. Bom, eu acredito que a razão tem valor, mas não sozinha. A razão tem valor porque é uma faculdade intelectual que o Criador nos deu a nós, nos otorgou, mas a faculdade do raciocínio, a razão humana, só tem valor se estiver em submissão à revelação divina. Portanto, eu aceito o que está revelado porque me é revelado diretamente por Deus. E agora, eu, baseando-me naquilo que está revelado, posso e devo usar o meu raciocínio. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 15, diz dai a todos aqueles que vos pedirem a razão da vossa fé, da esperança que há em vós. Estáis sempre preparados até. Exatamente, eu até vou ler esse texto, portanto, 1 Pedro, capítulo 3 e no versículo 15, ele diz assim, antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder, responder a quem? A todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, aqueles que nos pedem a razão da esperança, eles não pedem apenas que eu comunique a razão, a esperança que eu tenho, eles pedem-me que eu explique a razão, ou seja, apresente argumentos racionais para explicar porque é que eu tenho a esperança que tenho. Então, claramente, aqui Pedro está a dizer que nós devemos e podemos usar a razão. Agora, qual é o problema dos racionalistas? É que eles acham que a razão só em si vale tudo. Ou seja, endeusamos a razão. Foi aquilo que, por exemplo, a França fez no período revolucionário, da Revolução Francesa, endeusou a razão humana, até pegou numa atriz e deificou, entre aspas, a mulher e diz, esta é a razão, agora devemos elogiar a razão. Não, a razão, à parte de Deus, não vale nada. A nossa razão tem que estar em submissão à revelação. Só assim é que é válida. Qual é, então, o problema neste debate? É que alguns acreditam que, portanto, nós podemos, devemos interpretar a Bíblia com base, portanto... Em pressupostos que são extra-bíblicos, no fundo. Exatamente, exatamente. Ao passo que nós devemos partir de um princípio de que toda a Escritura é inspirada por Deus, como o apóstolo Paulo disse. E não podemos esquecer, pastor, que em grande medida os princípios e os valores que são emanados da Sagrada Escritura estão com muita frequência em contraponto, em oposição àquilo que é a cultura vigente à nossa volta. Pois claro, pois claro. Há pouco, citei alguns exemplos como termo de comparação e vou citar outro. Como é que é possível o povo de Israel sai do Egito e imediatamente, logo a seguir, constrói um bezerro de ouro? Porque as nações vizinhas faziam esse tipo de adoração. Ou seja... O pensamento deles foi influenciado pelo pensamento pagão. Quando o pensamento original e correto deles, à luz do Deus que adoravam, estava em total oposição àquele tipo de cerimónia. Mas foram fazê-lo. Sabes uma coisa, Filipe? Ainda recentemente, eu dialogando com o irmão sobre determinados assuntos, eu me apercebi do seguinte, atenção, eu acredito que esse irmão, aliás, eu tenho uma enorme simpatia por ele e é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, um querido irmão, repara, não ponha minimamente em causa a estima pessoal que eu tenho por ele, a idoneidade dele como pessoa, como cristão, isso está fora de questão. No entanto, nós esbarramos num ponto que é o seguinte, eu acredito que esse irmão até acredita nas doutrinas fundamentais da Bíblia. No entanto, quando se trata de aceitar ou não determinadas ideologias, ele acha que cada um é livre de escolher a ideologia que era. Bom, eu também acredito no livre-arbítrio e, portanto, cada um, se me perguntarem, então mas o pastor não acha que cada um de nós é livre de escolher o que quiser pensar? Claro que sim. Eu acho que sim, mas o livre-arbítrio e a capacidade de escolha é diferente da distinção entre certo e errado. Ora, aí é que eu queria chegar, exatamente. Portanto, eu sou livre para pensar o que eu quiser, mas se eu quero servir a Deus, e esse é o meu propósito básico e fundamental, eu devo então ir à palavra de Deus para que a palavra de Deus sirva de norma, de bitola, inclusivamente ou também, não apenas para as doutrinas religiosas, mas também para servir de bitola, de teste, a qualquer ideologia. E se eu vejo que uma ideologia está de acordo com a palavra de Deus, ótimo. Se uma ideologia não está de acordo com a palavra de Deus, simplesmente não serve. Esta é a minha escolha. E não tenho... Se há outra pessoa que queira escolher de forma diferente, é livre de o fazer. Não tenho a autoridade para ser eu a definir o que é que está certo e o que é que está errado na Bíblia. Ora, aí está. E portanto, se nós partimos desse pressuposto de que há coisas na Bíblia que foram inspiradas pela cultura, então eu posso imediatamente me perguntar, então o que é que na Bíblia foi inspirado pela cultura e o que é que foi inspirado por Deus? E o que foi inspirado na cultura, para mim, se calhar não foi inspirado para o pastor. E vice-versa. E no mundo inteiro. Temos aqui 7 mil milhões de interpretações diferentes da Sagrada Escritura. Estás a ver onde é que isso nos vai levar. É um relativismo total. A partir daí, a Bíblia é uma nos países cristãos, é outra nos países muçulmanos, é outra nos países hindus, é outra nos países ateus. Exatamente. Por exemplo, e por absurdo de exemplo, se a cultura é assim tão importante, então nós aqui no nosso país, em Espanha e em Itália, se calhar é melhor ir à igreja ao domingo, porque a cultura diz que o domingo é que é o dia de adoração. Exatamente. Se calhar as cidades... Mas isso, claramente, acho eu, todos os adventistas acham que isso é um absurdo. Nem se consideram essa hipótese. Exatamente. Porque a Bíblia é que manda. Porque é que é absurdo para umas coisas e não é para outras. Com certeza. E dão outro exemplo também absurdo. Se a cultura é assim tão importante, da sociedade que nos reúne, então os adventistas das cidades de São Francisco e Toronto, entre outras, deviam aceitar a homossexualidade na igreja, porque afinal de contas a cultura toda à volta também faz isso. Agora, sabes qual é o problema, Filipe? E isso, realmente, às vezes há aqui viés ideológicos terríveis. E aqui eu vejo a mão do inimigo, porque o inimigo às vezes consegue criar aquilo que na palavra de Deus diz que é prodígios de mentira. O que é um prodígio de mentira? Não é uma mentira simples, repara. Se eu disser uma mentira assim... Descarada. Descarada, ninguém acredita nela. Em um segundo percebemos que está errado. Evidente, olha, se eu dissesse, olha, o meu fato é cor-de-rosa, quer dizer, toda a gente se ria porque imediatamente via que é errado. Mas se eu disser, por exemplo, para alguém que não tem uma boa acuidade visual, o meu fato é azul-escuro, aí já podiam ficar na dúvida. Ele é preto. Ou nem sequer ficavam na dúvida, consideravam que era conforme estava a dizer, mesmo não sendo. Exatamente. Porquê? Porque dizer que é preto ou azul-escuro já... É mais subtil. É mais subtil. Agora, dizer que é cor-de-rosa quando é preto, quer dizer, aí a diferença é muito grande. Entende? E os prodígios de mentira que o diabo usa é exatamente aproximar-se muitas vezes da verdade. E aí confunde a mente das pessoas. Porquê que ele confundiu Eva? Porquê que Eva se deixou enganar? Porque ela, naquela dialética que a serpente a levou, ela ficou ali baralhada na sua mente e depois pensou, se calhar até faz sentido o que a serpente está a dizer. Bom, nós temos que ser muitíssimo cuidadosos para não permitir que nada que seja extra-bíblico venha influenciar aquilo que está na Palavra de Deus. Então temos que ser cuidadosos em estudar a Bíblia e ver o que ela realmente diz. E se nós encontrarmos algo na Bíblia que possa eventualmente, no nosso entendimento, contradizer outra coisa, isso deveria imediatamente fazer-nos despertar um sinal de alerta, porque a contradição está em nós, não está na Bíblia. Então o pastor está a dizer que há 25 anos atrás, o pastor Raymond Holmes, nesse livro que ele escreveu, ele detectou e explicou que o método hermenêutico que nós usamos pode ser, infelizmente, condicionado pela cultura que está à nossa volta. Exatamente. E isso vai nos levar a uma compreensão errada daquilo que é o relato da Sagrada Escritura. E onde é que eu queria chegar? Este enviesamento ideológico é o seguinte, há pessoas que dizem, não, o apóstolo Paulo, ao escrever passagens como a de 1 Timóteo 2, ele foi influenciado pela cultura da sua época. No entanto, aquilo que eu já cheguei à conclusão é esta, as pessoas que dizem que o autor bíblico ou os autores bíblicos foram enviesados pela sua cultura, eles próprios é que estão enviesados pela cultura da nossa época. E o método que a divisão norte-americana propôs é um método que, no fundo, aceita que a cultura possa ter algo a dizer. Bom, volto a dizer, isso é gravíssimo. Abrimos uma porta complicada. Muitíssimo, ou como se costuma dizer, portanto, abriu-se a caixa de Pandora, não é? E agora vai sair tudo e mais alguma coisa de lá. Exatamente, portanto, isso é terrível, isso é a coelhinha e me cria. Aliás, pastor, se calhar por isso, e demos este exemplo a semana passada, que é um exemplo factual, histórico, até se calhar para consolidar melhor o que estamos aqui a dizer, todas as religiões, todas as denominações, melhor dizendo, na América do Norte, que hoje em dia começam a aceitar ou já aceitaram a homossexualidade, todas elas começaram, portanto, o antecedente qual foi? A aceitação da ordenação da mulher. O que é que isto quer dizer? Foi a tal caixa que foi aberta. Abriram a caixa, agora vai sair tudo e mais alguma coisa. Porque se aplicarmos esse princípio para defender a ordenação feminina, então temos que aplicá-lo para tudo, ou é só aplicado para isso? Exatamente. Então seria a maior das inconsistências, não é? Normalmente, e aqueles que nos estão a ouvir, e sobretudo aqueles que não estão minimamente ao corrente deste debate, e pode acontecer, e acredito que a esmagadora maioria de membros não está muito, dos membros das nossas igrejas, não está muito, digamos, inteirado desta discussão, eles poderão pensar assim, ah, mas como é que é possível? Repara, eu vou dar, vamos a factos. Em 1995 eu assisti, em grande parte, à sessão da Conferência Geral que teve lugar na cidade de Utrecht, na Holanda, em 1995. Portanto, quando, um ano antes, ou um ano depois deste livro ter sido escrito. Ok? E aí houve dois teólogos, um deles, já irei falar, portanto, de nome, falar mais em pronorte, de nome, portanto, Damstigt, não sei se sou... Gerald Damstigt. Gerald Damstigt. Eu creio que ele é de origem dinamarquesa, mas já está radicado há muitos anos nos Estados Unidos. Creio que ele até foi professor na Universidade de Andrews. Ele apresentou uma posição, supostamente com base bíblica, para, contra a ordenação da mulher. Depois veio outro teólogo, também ele da Universidade de Andrews, deixa-me ver se eu recordo-me do nome dele. Pastor Raul Dedrene. Isso mesmo. Portanto, esse outro teólogo apresentou uma posição, diante da sessão da Conferência Geral, a favor da ordenação da mulher, supostamente também com base bíblica. O membro comum olha para isto e diz assim, bom, afinal de contas, isto não é um assunto bíblico, porque existe alguém que pode provar o argumento contra a ordenação com base na Bíblia, e existe outro, ou outro, que pode provar o argumento a favor também com base bíblica. Resultado. Na mente do membro em geral, cria-se a suposição de que este assunto, afinal de contas, não é claro na Bíblia, e por não ser claro, tanto se pode ser a favor, como se pode ser contra. E aí tem que recorrer a um argumento fora da Bíblia. Exatamente. E então, acha-se que este assunto é um assunto meramente cultural, que é aquilo que muitas pessoas acham que este é um assunto meramente cultural, e portanto, aí nós temos que nos adaptar à cultura. Daí que, por exemplo, a grande questão que foi colocada na última sessão da Conferência Geral de 2015 era se cada divisão poderia ter legitimidade ou autoridade de localmente, na sua região específica, da sua região, do seu território, poder ordenar ou não as mulheres ao Ministério. E portanto, o que é que se está a pressupor por detrás disto? É que esta é uma questão cultural, e portanto, se estamos nos Estados Unidos da América, então aí vamos aceitar porque a sociedade norte-americana A cultura favorece. A cultura favorece. Se está em África, não se vai aceitar porque aí a cultura local não favorece. E portanto, isto é uma questão cultural. Eu tenho aí um problema, pastor, se me dá licença. Mas deixa-me ainda acabar o meu raciocínio. Ora, isto é o que se induz o membro geral a pensar porque, aparentemente, tanto se pode provar uma coisa como o contrário pela Bíblia. Bom, mas isto criou-me um problema ainda antes de dar a resposta que é mais ao meu encontro. Mas no Sermão da Montanha, no Sermão da Montanha, Jesus faz uma afirmação que é o seguinte. Em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 37, diz assim, Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem no maligno. Isto é o que Jesus disse. Ou seja, que nós devemos ser enfáticos quer num sim, quer num não. Agora eu faço a pergunta. Se o próprio Cristo diz que nós devemos ser sim, sim ou não, não, como é que a sua palavra pode ser sim e não ao mesmo tempo para um determinado assunto? Isto para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Não pode, e eu até acrescento mais, pastor, e dou um exemplo prático para fundamentar isso. Eu sei que estás com vontade de falar, mas deixa-me dizer mais uma coisinha. Repara, com base nisso, com base nisso, ou seja, neste pressuposto, a Bíblia não pode dizer uma coisa e o oposto. Então, a pergunta é, então como é que há pessoas que chegam a uma conclusão baseadas na Bíblia e outros chegam a outra conclusão que está nas antípodas também baseadas na Bíblia? Porque isso depende do método de interpretar a Bíblia. Muito bem. E por isso é que este autor diz aqui, dois, no segundo capítulo, ele aborda esta questão, dois métodos diferentes de interpretação. E aqui é que está o busilis da questão. Aqui é que está o grosso do iceberg. Isso não é rama, isso é a raiz do problema. E já vamos à raiz. Portanto, estão a ver como é que eu disse no anterior vídeo e agora digo novamente que o problema da ordenação da mulher, a ordenação da mulher é só rama. O que está verdadeiramente lá na causa, na raiz do problema é que há pessoas dentro da nossa igreja, uns aceitam que se interpreta a Bíblia de uma maneira e outros aceitam que se interpreta a Bíblia de outra maneira. Aqui é que reside o busilis da questão. Agora, pode falar. Para fundamentar na prática isso que estava a dizer e apenas acompanhando o raciocínio todo que teve, o facto de tanto para uma posição como para outra haver uma apresentação e uma exposição bíblica só por si já demonstra que é um assunto teológico. Porquê? A nossa igreja ao longo do tempo e eu vou já fazer uma pequena resenha histórica para vermos isso, já teve vários estudos teológicos sobre o assunto. A igreja nunca teve um estudo teológico para saber se os homens vão de gravata ou podem ir só em camisa à igreja. Porquê? Porque não é um assunto teológico. Agora, o facto de haver comissões teológicas organizadas para estudar o assunto e ambos apresentarem razões bíblicas, então é um assunto teológico. E é mesmo. Se não fosse um assunto teológico, para que é que a igreja tinha gasto tempo e recursos a estudar teologicamente o assunto? Rapidamente chegava à conclusão que, bom, isto na verdade, a Bíblia é omissa, a Bíblia não chega à conclusão nenhuma, não é um assunto bíblico, não é um assunto teológico, é um assunto de prática, de hábito, porque nós vamos a qualquer país do mundo, e eu usando apenas o exemplo que eu dei, e se calhar alguém ir sem gravata é um escândalo. Há outros países que se calhar alguém chega lá com a gravata e alguma coisa se passa porque aquilo é que é um estranho. A Bíblia tem resposta para esta questão, a Bíblia tem resposta sobre modéstia e cristã, sobre comportamento e tudo mais, mas especificamente não aborda este assunto. Então nós nem sequer perdemos tempo a tratá-lo. Então porquê é que estamos teologicamente há tantos anos a tratar o assunto? Porque é um assunto teológico. E a diferença, isto agora para chegar à mesma conclusão do pastor, se pegamos num assunto teológico com base na Sagrada Escritura e chegamos a conclusões diferentes é porque o método de interpretação não pode ser exatamente o mesmo. E não é. E não é. E aquilo que eu quero aqui deixar eu peço desculpa de me repetir novamente. Aquilo que eu queria aqui deixar bem enfatizado é o seguinte, a grande diferença entre estes dois métodos que existem dentro da igreja, aliás, se quiserem eu até posso aqui citar por exemplo, quando este autor cita, digamos, as conferências bíblicas de 1974 que houve e deixem-me aqui portanto, exatamente ir à procura disso nessa nessa exatamente portanto, na página 30 deste livro diz assim as conferências bíblicas de 1974 patrocinadas pela divisão norte-americana dos adventistas do sétimo dia podem ser comparadas em importância histórica à conferência geral de Minneapolis em 1888. Porquê que foi assim tão importante estas conferências bíblicas? porque aí reparem as conferências bíblicas reforçaram a convicção de que eu havia encontrado uma casa espiritual segura e fundamentada na Bíblia. Porquê? Porque não era o que ele sentia estava a sentir na sua anterior igreja que eu referi que era a igreja luterana ou seja, porque estava a pôr em causa a autoridade absoluta da Bíblia e quando ele finalmente encontrou uma igreja também protestante que defende a autoridade absoluta e total da Bíblia ele disse uau, esta é a minha casa espiritual e foi por isso que ele veio para a igreja do 27º dia. Entretanto, passam-se aí duas décadas repare, 1974 e 1994 e ele encontra esta igreja a discutir um assunto que ele já tinha visto discutir na sua igreja. Ou seja, encontrou o princípio do contrário da razão que o fez vir para cá. Exatamente. E agora ele diz aqui algo. Eu percebi que a maior motivação das conferências bíblicas de 1974 foi expor os perigos à fé adventista inerentes ao método histórico-crítico de interpretação bíblica e sustentar os conceitos concernentes a uma interpretação mais literal. Bom, para quem não está familiarizado com a linguagem teológica eu vou aqui fazer uma explicação que possa ajudar qualquer pessoa a compreender o que eu estou a dizer. E já agora, deixa-me dizer-vos que foi a minha grande digamos, o grande embate quando eu comecei os meus estudos de teologia foi descobrir este chamado método de interpretação histórico-crítico. Ou seja, o que é que este método acaba por fazer? Bom, ele põe em causa a literalidade das escrituras em muita coisa do que afirma. Por exemplo, basicamente, eu vou ser sintético, basicamente este método, por isso é que ele se chama histórico-crítico, crítico, apela à razão, ou seja, o que é que este método diz? Se há coisas que a Bíblia fala que não façam sentido à razão, então, isso não é válido. Não faz sentido à razão que o mar vermelho se tenha aberto, logo isso não aconteceu. Então, e porquê que a Bíblia fala que eles atravessaram o mar vermelho? Porque havia lá um sítio, há alguros no mar vermelho. E agora tenta-se explicar racionalmente, ou seja, não se diz abertamente, mas valia dizer, olha, a Bíblia mentiu. Está errada. Está errada. Mas não se diz, porque se dissesse isso, nós ficámos logo até atrás. Os crentes. No fundo, na prática, o evolucionismo parte de um pressuposto crítico e diz que o capítulo 11, até o capítulo 11 de Gênesis, aquilo é tudo mentira. No fundo, é o que diz. Exatamente. A conclusão lógica tem que ser essa. Mas depois, os argumentos são muito subtis e dizem assim, porque se eles dissessem que a Bíblia mente, repara, qualquer crente ao ouvir uma afirmação dessas, ficava, digamos, com os seus digamos com... Imediatamente atento. Exatamente. Falta-me agora aqui uma expressão, portanto, com as suas defesas ativadas. Exatamente. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem assim, não, repara, a Bíblia não está a mentir, o autor bíblico não está a mentir. O autor bíblico, ele usa uma hipérbole, o que é uma... A ilustração que ele usou para explicar um determinado assunto. O que é uma hipérbole, é uma figura literária em que a pessoa exagera algo. Por exemplo, se eu disser, eu morri a rir, eu ia morrendo a rir, ninguém estava para morrer, pelo facto de estar a rir, mas essa expressão, morrendo a rir, o que é que se quer dizer? Que eu ri muito, 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 muito de algo, como foi contado, por exemplo, isso é uma hipérbole. Então, dizem que os autores bíblicos usaram hipérboles, e, portanto, o que é que aconteceu? Havia lá um sítio, lá no Mar Vermelho, em que se podia passar a pé, algum até veio dizer que no meio do Mar Vermelho havia uma crista submarina, portanto, em que ali podia passar a pé, eles ficaram com água até à cintura e, portanto, passaram o Mar Vermelho, mas essa história que o Mar Vermelho se abriu, não, isso não cabe na cabeça de ninguém. defendem que a Bíblia é um relato poético-dramático para explicar determinadas situações. Outra coisa, o maná no deserto, não, repara, isso, havia lá umas plantinhas no deserto, dava uma folhinha branca que parecia algodão e, portanto, isso era o maná e, portanto, iam lá colher isso. Portanto, tenta-se explicar de forma racional, tenta-se explicar. Isso é uma interpretação crítica das Sagradas Críticas. Exatamente. À luz do conhecimento que nós temos, da ciência, da história que nós conhecemos. Isto é um método histórico-crítico e, portanto, este método, ele fez, ele fez, bom, isto fez estragos imensos, 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 dentro das igrejas protestantes. Quer dizer, as igrejas protestantes hoje, quer dizer, são raras aquelas que sobreviveram a este método. Mas já agora, isso não está, estou quase a fazer uma pergunta retórica que até sei a resposta, mas isso não está em oposição ao Sola Scriptura? Mas é evidente que está e, portanto, vai contra o próprio fundamento do protestantismo, que é exatamente esse, Sola Scriptura. Mas isto para ver até que ponto, e aqui entra uma interpretação que nós adventistas damos, até que ponto o protestantismo está apostatado. Pronto, porque eles renegaram um dos grandes princípios que estão na base do protestantismo que é o Sola Scriptura. Portanto, e, infelizmente, este método histórico ou crítico entrou dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse método que eu há bocadinho falei, que é defendido pela divisão norte-americana para favorecer a ordenação das mulheres, não é, não podemos dizer, porque aqui também quero ser cauteloso naquilo que vou dizer, não é o método histórico ou crítico, digamos assim, abertamente, mas é uma versão soft, seja uma versão disfarçada, temperada, do método histórico ou crítico. Ora, isso levanta-se em completa oposição ao método de interpretação bíblica que nós Adventistas do Sétimo Dia defendemos e que herdamos dos nossos pioneres. E defendemos por documentos aprovados pela Igreja mesmo. Mais, e agora aqui, eu vou-te ler mais. As conferências, estas conferências bíblicas de 1974, patrocinadas, reparem, na altura, pela divisão norte-americana, quão longe a divisão norte-americana hoje está. Já lá vamos, já lá vamos. As conferências alertaram eruditos, professores, ministros e administradores da Igreja quanto à natureza do desafio que se apresenta à interpretação e à doutrina Adventistas tradicionais por parte de diferentes formas de crítica bíblica. Embora os Adventistas tenham rejeitado o conceito de inspiração verbal, nós não aceitamos isso, por exemplo, Ellen White, na introdução ao livro O Grande Conflito, ela diz que Deus não ditou a escritura aos autores bíblicos. Ou seja, imagina, Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou Isaías, ou Jeremias, eles não ouviram Deus a falar ao seu ouvido um ditado. Deus lá dita a palavra por palavra o que eles deveriam... Não, nós não acreditamos. Esse é o chamado método de inspiração verbal. E muitos protestantes, em reação ao método histórico ou crítico, vieram defender o método de inspiração verbal. Também nós, Adventistas, não defendemos isso. O que nós defendemos é que os autores foram inspirados por Deus Simas e inspirados de que forma? Deus apresentou a eles visões, sonhos, deu ideias, deu conceitos e depois eles pegaram nesses conceitos e exprimiram esses conceitos que Deus lhe revelou pelas suas próprias palavras. Isto é inspiração. Isto é inspiração bíblica. Ok? Agora, é evidente na utilização dessas palavras, desses conceitos, claro, aí entra entre algum viés cultural de formação do autor. Mas que não altera o princípio. Mas que não altera isso mesmo. Ainda bem que tu tocaste nesse assunto. Não altera o princípio revelado. Ok? Eu posso explicar o sábado de uma maneira e o irmão na Austrália explica-o de outra maneira, completamente diferente. Mas estamos a defender a mesma verdade. Os portugueses não percebem. Mas estamos a defender o mesmo princípio. O mesmo princípio. Também uma verdade bíblica. Ok? Então, embora os adventistas tenham rejeitado o conceito de inspiração verbal, os termos inerrante e infalível com respeito à mensagem e historicidade da Bíblia não foram evitados nas conferências de 1974. Sem dúvida, isso se deveu ao reconhecimento de que a crítica bíblica conflitava com a infalibilidade bíblica. Tampouco houve qualquer hesitação em referir-se à correta compreensão da palavra de Deus. Se existe uma compreensão correta a ser buscada, as pressuposições que alguém tem acerca da Bíblia e dos princípios usados em sua interpretação tornam-se questões verdadeiramente cruciais. A unidade e a força doutrinária da Igreja dependem do consenso quanto a essas questões. Porquê que há tanta desunião hoje na nossa Igreja? Porque não há unidade quanto à forma de interpretar a Bíblia. Esta é que é a raiz do problema. E eu acredito que este problema não vai diminuir. Ele vai talvez aumentar ainda mais. Ou melhor, eu vou aqui citar uma citação deste livro Eventos Finais e aqui na página 150 Ellen White diz o seguinte aliás 149 Introduzir-se-ão divisões na Igreja desenvolver-se-ão dois partidos. E onde realmente se cria a grande divisão é em que uns aceitam totalmente a Escritura como sendo totalmente inspirada por Deus e outros acham que só uma parte da palavra de Deus é que pode ser aceita a outra não porque tem aí um viés cultural. Os autores bíblicos não foram totalmente inspirados por Deus. Também foram influenciados pela cultura da sua época. Isto para mim é gravíssimo. Volto a dizer, gravíssimo. E é a partir daqui que nós temos este debate. E portanto, na opinião do pastor a grande contribuição desse livro do pastor Raymond Holmes é explicar exatamente essa divergência que existe e que depois condiciona tudo o que vem à frente no debate da questão. Este é um livro que eu recomendo e volto a dizer está em português. Agora, há um outro livro que está em inglês que é Prove All Things e tem como... No português seria Provai Todas as Coisas. E tem um subtítulo que é A Response to Women in Ministry uma resposta ao... Mulheres no Ministério. Mulheres no Ministério. Ora bem, este livro resulta de uma resposta que foi dada a um livro que foi escrito por um grupo de teólogos de todos eles professores da Universidade de Andrews não estou em erro mas todos eles a favor da ordenação da mulher. E depois do voto de 1995 ter sido tomado na sessão da Conferência Geral em Utrec a divisão norte-americana pediu a um conjunto de teólogos que emitisse um documento ou escrevesse um livro aprovar a validade da ordenação. Então o editor ou os editores desse livro escolheram e podemos logo ver aqui que há aqui um viés logo só escolheram pessoas que eram a favor da ordenação que eles sabiam que eram a favor. Ora, isto não é intelectualmente honesto temos que dizer isto porque se queremos ser intelectualmente honestos nós temos que ouvir os argumentos a favor e os argumentos contra. Ok? E então o que é que eles fizeram? eles escolheram só indivíduos que eram a favor e publicaram esse livro Women in Ministry se não estou em erro ele foi publicado em 1998 mas eu vou só aqui confirmar exatamente The Book Women in Ministry 1998 foi preparado por um comitê ad hoc do seminário teológico adventista do sétimo dia em Berling Springs Michigan ok? Ora bem quando esse livro foi publicado em 1998 houve outros teólogos que disseram uau isto é impossível quer dizer então escrevem um livro destas e com argumentos destes e então um outro grupo de teólogos reuniu-se e escreveu este livro e este livro por isso é que o subtítulo diz uma resposta ao Women in Ministry e estão aqui autores de grande craveira intelectual talvez o pastor possa citar algum livro mesmo é exatamente olha por exemplo aparece aqui logo o Gerard Damsdikt que foi o tal teólogo que eu há pouco citei que apresentou a posição contra na sessão da conferência geral de 1995 temos aqui por exemplo Samuel Bakiochi já falecido novamente Gerard Damsdikt outra vez Gerard Damsdikt etc depois Raymond Holmes o autor deste livro ok? que foi um ex-professor da Universidade de Andrews depois temos aqui Lawrence Maxwell temos aqui o Mervyn Maxwell este autor é muito considerado na interpretação da profecia ele escreveu dois livros Daniel e Apocalipse exatamente o título original do inglês eu tenho esses dois livros em inglês é God Cares um é um comentário ao livro de Daniel o outro é o comentário ao livro de Apocalipse e já agora parece que no português está traduzido para uma nova era segundo as profecias de Daniel e depois Apocalipse esses dois livros foram publicados pela Casa Casa Publicadora Brasileira uma nova era segundo as profecias de Daniel e Apocalipse e uma nova era segundo as profecias de Apocalipse é o autor desses dois livros e eu li uma vez um artigo publicado pelo Biblical Research Institute que é o Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral em que eles diziam que os dois autores mais conceituados nos meios adventistas para a interpretação profética um é Mervyn Maxwell o outro é o Jacques Ducan que é um autor que eu pessoalmente aprecio imenso e que foi o autor daquele livro que agora foi publicado recentemente pela Casa Publicadora portanto não o Lissopil de la Terra que é Segredos de Daniel o título em português Segredos de Daniel portanto estamos a ver aqui que é um autor não de pequena estatura digamos teológica portanto de grande e ele escreveu aqui portanto sobre assuntos históricos e teológicos e ele fala aqui de um capítulo A Very Surprising and Interesting History onde ele mostra que algumas razões que estiveram na causa deste deste da defesa da ordenação das mulheres até eram económicas bom depois temos aqui Larry Kirkpatrick um pastor que hoje se torna muito conhecido também é um pastor da divisão norte-americana William Fagel este William Fagel ex-diretor de publicações na Conferência Geral exatamente ex-diretor de publicações na Conferência Geral portanto também contribuiu para este livro ok e temos aqui o Ellesley Moir que é o autor de um livro que creio que tu já leste sim é o Filhos da Herança não encontrei em português Filhas da Herança Filhas da Herança que traça aliás daqui a pouco quando farei a resenha histórica sobre o assunto foi justamente desse livro que fui buscar e finalmente temos aqui um outro autor que também ou seja um contribuinte para este livro que é o Jay Gallimore que foi muitos anos presidente da Conferência do Michigan sim do Michigan portanto na divisão norte-americana já não é mais já se reformou está apresentado exatamente muito bem e depois temos outro livro esta é a minha mais recente aquisição que é exatamente este livro The Adventist Ordination Crisis eu creio que o título deste livro diz tudo portanto A Crise da Ordenação Adventista e o subtítulo não é menos significativo Biblical Authority ou Cultural Conformity ou seja Autoridade Bíblica ou Conformidade Cultural exatamente e os autores deste livro portanto foram também autores muito conhecidos Doug Batchelor muito conhecido eu tive o privilégio eu e a minha mulher de termos feito um curso no Amazing Facts College of Evangelism em 2003 nos Estados Unidos de que o pastor Doug Batchelor é o diretor Stephen Bohr muito conhecido para mim um dos melhores teólogos que a nossa igreja tem atualmente Alan Davis Laurel Damsticht que é a esposa do pastor Gerard Damsticht ou pastor Gerard Damsticht Jay Gallimore que foi durante muitos anos presidente da Conferência do Michigan do Michigan Michael Assel este Michael Assel é professor de Arqueologia na Southern Adventist University ele já cá esteve em Portugal para uma convenção da Ásia e Portugal em 2010 Raymond Holmes o mesmo que que é o autor deste livro da Ponta do Weisberg depois Jim Howard Wayne Cablanow este não conheço Larry Kirkpatrick outro autor que é conhecido Daniel Knepp Kent Knight Mike Lambert este também o conheço por vídeos Johnny Lawson Don McIntosh ainda este irmão Don McIntosh foi um dos palestrantes ele é diretor do Weimar Institute aliás diretor não ele é o capelão o pastor de Weimar e ele foi um dos preletores da última conferência europeia sobre saúde que se realizou em Bucareste em abril de 2018 e que eu estive lá e na altura tive o privilégio de poder falar com este irmão Carissa McSherry Phil Mills este Phil Mills é um médico Kevin Paulson gosto muito deste irmão não sei se ele tem formação teológica Camilo tem artigos muito bons muitíssimo bons Kevin Paulson eu gosto de ler tudo o que é da autoria do Kevin Paulson porque é de uma profundidade teológica fabulosa John Peters Eugene Prewitt David Reed Edwin Reynolds Álvaro Sousa Ingo Sork outro professor da Southwestern Adventist University e Mário Veloso que foi vice-presidente da Conferência Geral portanto um conjunto de pastores e teólogos e um médico etc escreveram este livro que eu estou mesmo na parte final falta-me só ler algumas páginas aqui muito poucas este é um livro absolutamente fabuloso e portanto que ajuda a esclarecer todas estas questões pastor faço uma pergunta é evidente que os Adventistas do sétimo dia usam o argumento da autoridade apenas e só com respeito à Bíblia mas essa apresentação que fez desses livros dos respectivos autores demonstra claramente que a posição contra a ordenação de mulheres é defendida por muitos destacados pastores e teólogos da nossa igreja à volta do mundo esse é um ponto importante porque volto a dizer aquilo que às vezes acontece é quando as pessoas ouvem alguém falar contra a ordenação da mulher mas como é que é possível numa época como esta em pleno século XXI haja pessoas tão machistas e tão misógenos e não sei o que mais bom reparem se a questão fosse meramente cultural bom eu facilmente embarcaria portanto nesses argumentos o problema é que estamos aqui numa luta entre dois princípios fundamentais ou nós aceitamos a totalidade da palavra de Deus como inspirada por Deus ou então não aceitamos ou então nós aceitamos só uma parte e não aceitamos o todo bom para mim isso não é aceitável a única posição que é aceitável é nós aceitarmos a Bíblia na totalidade na plenitude e portanto a Bíblia claramente nos diz que a mulher a mulher Deus o Criador deu determinadas funções e ao homem deu outras funções algo que já vimos no programa anterior na primeira parte portanto se nós queremos ser verdadeiramente bíblicos ou seja o povo do livro então nós temos que ser coerentes com a nossa com a nossa crença com os nossos princípios portanto e esses autores revêm-se nessa nessa posição estes livros portanto são de autores que aceitam e defendem o princípio só da escritura e ao defender o princípio só da escritura não conseguem encontrar base escriturística para aceitar que a mulher ocupe determinadas posições de autoridade eclesiástica simplesmente não conseguem e eu revejo-me inteiramente nas posições destas pessoas reparem não tenho nada contra as mulheres nem posso ter mas sou a favor de um assim diz o Senhor um assim está escrito agora deixa-me apresentar aqui um facto histórico que aconteceu no concílio de Trento o concílio de Trento foi um concílio que durou foi o concílio mais longo na história da igreja católica romana e foi o concílio que é conhecido como o concílio da contra-reforma ou seja a reforma teve o seu boom com Martim Lutero em 1517 e depois a igreja católica reagiu reagiu e depois de 1545 a 1563 fez o concílio de Trento ok durou 18 anos claro com interrupções mas durou esses anos todos e em determinada altura portanto estavam ali a esgrimir-se argumentos entre os vários cardeais portanto que se queriam apresentar contra os protestantes não é e em determinada altura um indivíduo muito iluminado disse olhem eu terminamos já aqui a questão porque há uma coisa os protestantes dizem que se baseiam apenas e só no solo de escritura pois eu vou provar que isso é falso e apresentou este argumento se os protestantes se baseiam num solo de escritura porque é que eles não estão a guardar o sábado que é o dia de repouso indicado na escritura e ficaram todos ó portanto eles são incoerentes com eles próprios e sabes o que é que aconteceu isso deu aso a que esse concílio que era da contra-reforma levasse a melhor ou seja os protestantes o movimento protestante saiu a perder porquê? porque os católicos que eram seus inimigos disseram os protestantes não são coerentes eles dizem por um lado que defendem o princípio solo de escritura mas na prática não são coerentes com esse princípio e aí estamos de acordo e estamos de acordo eu estou de acordo com o argumento católico claro neste caso neste caso porque é verdade porque é verdadeiro os protestantes é que se manifestam incoerência agora na grande luta que nós sabemos pela profecia que há de vir aí antes do término do tempo da graça e da segunda vinda de Cristo nós adventistas do sétimo dia vamos defender a nossa bandeira e a nossa grande 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 bandeira é só a escritura os católicos romanos eles são contra a ordenação da mulher e eu já tive o cuidado de ler algumas coisas que estão no website do Vaticano a respeito disso e eu fiquei absolutamente fascinado pela argumentação bíblica que eles utilizam contra a ordenação da mulher com que cara é que eu um dia quando houver a grande controvérsia no alto clamor eu vou dizer ah eu sou adventista do sétimo dia eu defendo a bandeira só a escritura ele vai me dizer se você defende a só a escritura porque é que é a favor da ordenação da mulher e não é contra com que argumentos é que eu fico nesse caso neste caso específico o catolicismo é que é a favor do só a escritura isto é aberrante isto é aberrante ou seja a causa da reforma lá no tempo do concílio de Trento perdeu-se porque os protestantes da altura não estavam a ser coerentes com eles mesmos dar-se-á o caso de nós hoje estarmos a perder a batalha a guerra portanto religiosa neste caso hermenêutica porque estamos a fazer esta concessão pois eu acredito que exatamente esse será o risco que nós como igreja corremos se nós aceitarmos como igreja que as mulheres sejam ordenadas ao ministério porquê? porque isso corrói um princípio bíblico e ao fazermos isso com que cara é que nós nos apresentamos perante os outros defender o sábado ai o sábado tem base bíblica pois tem então mas se nós defendemos algo segundo a bíblia temos que defender tudo o que a bíblia diz não podemos ser incoerentes e aqui é que está o problema e a alternativa é se defendemos a ordenação da mulher por questão cultural temos que defender o resto por questão cultural também exatamente exatamente agora eu até te digo Filipe eu pessoalmente não fosse o amor que eu quero ter pela verdade eu ficava caladinho em relação a esta questão porque até já tenho perdido muito por ter falado mas falo porque é em defesa da verdade bíblica e segundo a minha consciência não posso calar sobre este assunto porque de acordo com a bíblia não há base bíblica para isso ponto final parágrafo e portanto por muito que me custe e até me custa eu tenho que defender um está escrito então assim diz o senhor por princípio de coerência com cara que eu me vou apresentar ao mundo um dia perante o alto clamor dizendo ah eu defendo só a escritura e vem um católico bem inteligente um teólogo diz ei você não tem autoridade moral para falar porque se você fosse realmente a favor do só a escritura você era contra a ordenação da mulher e você é a favor acho que no mundo protestante no mundo evangélico no mundo cristão de uma forma geral ninguém consegue imaginar a igreja católica ordenar mulheres porque o debate não existe na igreja católica há uma ou outra voz e ninguém consegue sequer imaginar um princípio que isso possa ser levado a cabo e é com alguma é com alguma tristeza porque nós adventistas olhamos para o catolicismo romano e não estou a falar das pessoas estou a falar do sistema em si nós olhamos para o catolicismo romano como aquela figura que tal e qual diz a nossa profetisa pioneira como aquela figura que serve de obra-prima dos enganos de satanás mas deixa-me dizer uma coisa Filipe embora na totalidade o sistema religioso católico ou romano seja uma obra-prima dos enganos de satanás isso não significa que não haja algumas coisas que eles digam que têm fundamento é exatamente o ponto onde eu ia chegar é exatamente o ponto onde eu ia chegar não podes chegar junto a um católico e dizer que o que eles ensinam sobre a família é errado porque não é com certeza não é não de maneira alguma aliás até posso ir mais longe do que isso pastor eu partilho com qualquer católico ortodoxo deste mundo o entendimento o entendimento sobre os seis últimos mandamentos por exemplo não tenho dúvida nenhuma a dizer isso eles defendem os valores da família da sociedade da propriedade privada com certeza ou seja defendem os seis últimos mandamentos e aí só podemos e devemos estar de acordo com eles com certeza agora aquilo que é um bocadinho anormal para a nossa forma de pensar é chegar ao ponto de ter que admitir que existe um assunto no qual a igreja católica está mais correta do que todos os protestantes juntos é verdade isto é atenção atenção Filipe oficialmente a nossa igreja na questão da ordenação não se deu ainda oficialmente a nível mundial com certeza e já lá vamos e já lá vamos há pessoas dentro do nosso meio que são a favor é verdade mas o posicionamento oficial da igreja a nível global é ainda contra isso é verdade isso é verdade talvez não conheça o espectro todo mas talvez sejamos das poucas que ainda não fizeram isso aliás há um aspecto que provavelmente vamos falar mais à frente ainda tens essa parte histórica a falar que para mim é uma incoerência no seio da igreja adventista mundial e essa incoerência é biblicamente falando biblicamente falando não há diferença alguma entre pastores e anciãos então vamos lá se calhar começar a introduzir isso e depois falaremos acerca disso então mas eu só vou apresentar o assunto e depois nós falaremos mais tarde biblicamente falando não há diferença entre pastores e anciãos então qual é a grande incoerência que a igreja tem a igreja nunca permitiu até o momento volto a enfatizar a ordenação de mulheres ao ministério pastoral mas admite a ordenação de mulheres ao ancianato então duas uma ou nós temos que acabar com a ordenação a ordenação de anciãs ou então temos que promover admitir a ordenação como pastores admitir que as mulheres sejam admitidas como pastores e eu acredito ou uma coisa ou outra agora as duas em simultâneo mas eu acredito que essa incoerência nos ajuda histórica e administrativamente a perceber algum do logro que está aqui à volta deste assunto todo então começa com a parte histórica isso eu gostaria eu gostaria de fazer isso porque fazer apenas uma pequena recapitulação daquilo que foram as últimas décadas no seio da nossa igreja administrativamente somos nós a maneira como nós nos organizamos e por aí fora e que nos ajuda a perceber como é que nós chegamos a este ponto e talvez pelo meio possamos parar para fazer alguns comentários a propósito também acerca daquilo que realmente que realmente aconteceu o pastor mencionou na primeira parte que nós gravamos no outro vídeo que em 1968 o pastor não disse o ano exato mas falou apenas eu estava na dúvida eu sabia que era final dos anos 60 ou início dos anos 70 mas em 1968 a igreja adventista na Finlândia e eu estou-me a recorrer aqui às minhas notas para não incorrer em nenhum erro cronológico nem factual não é? a igreja adventista na Finlândia solicitou que as mulheres possam ser ordenadas isto provocou que a conferência geral organizasse um comitê para estudar o assunto da ordenação até aí não há dúvida nenhuma houve uma questão que foi levantada e a igreja foi estudar o assunto em 1972 portanto quatro anos depois disso uma conferência nos Estados Unidos que foi a conferência de Potomac ordenou pela primeira vez uma mulher para o ofício do ancionato em aparente abuso das suas competências e atribuições próprias na altura era aparente hoje nós sabemos que não era aparente era factual o abuso porque há um argumento que é usado e que diz que as uniões locais na estrutura organizativa da nossa igreja nós temos conferência geral depois temos as divisões que fazem parte da conferência geral depois temos uniões e depois temos uniões de igreja e por vez temos uniões de associações ou de conferências e depois essas associações e conferências é que têm igrejas as igrejas locais e portanto e o argumento é que as uniões é que definem quem é que pode ser ordenado está correto mas as uniões não definem os critérios para a ordenação exatamente esse é um ponto muito importante e portanto as uniões têm o direito de escolher se A, B ou C pode deve ser ordenada ó Filipe se me permites eu vou como se estuma a dizer mas eu termino com o meu raciocínio agora essas uniões definem se A, B ou C pode e deve ser ordenado com base em regras em normas que não são essas uniões que as define mas que é a própria conferência geral organizada na sucessão representativa todos os membros a nível mundial e portanto em 1972 isto foi violado isto foi quebrado esta regra porque a conferência de Potomac e todas as outras escolhe quem quiser mas dentro do critério que a igreja mundial tinha aprovado se me permites eu vou só reforçar o que acabaste de dizer dando um exemplo talvez ajude a explicar ou os nossos ouvintes a compreenderem melhor vamos imaginar o seguinte eu sou pastor de duas igrejas locais neste momento e portanto os batismos realizam-se a nível das igrejas locais ok portanto cada igreja local através do seu conselho de igreja ou eventualmente uma reunião administrativa decida quem pode ser aceita na comunhão da igreja como membro através do batismo ou não no entanto como igreja local não temos autoridade para definir os critérios com certeza para admitir as pessoas com certeza os critérios para aceitar as pessoas pelo batismo são definidos pela igreja mundial são iguais para todos o que a igreja local faz é verificar se estes critérios que a igreja mundial definiu aplicam-se a esta pessoa X Y ou Z é isso portanto as uniões como disseste muito bem têm autoridade para escolher quem seja ordenado mas não têm autoridade para definir os critérios de ordenação com certeza é isso e este foi o problema aqui e estamos a falar em 1972 há 45, 7 anos atrás 47 anos atrás quando o assunto ainda era um bebezinho era um bebezinho estava em estação ainda com certeza no ano seguinte alguns destacados e professores líderes na América do Norte recomendaram que as mulheres isto tudo começou digamos a maior discussão depois foi na América do Norte depois foi na América do Norte embora tenha sido a Finlândia que levantou deu o pontapé de saída deu o pontapé de saída mas depois passou tudo para o lado do Atlântico alguém diz e diz com razão fazendo agora aqui um parênteses conforme vai a Califórnia a seguir vai aos Estados Unidos conforme vai aos Estados Unidos a seguir vai ao mundo tem lógica isto e neste aspecto nós podemos perceber que também isso se aplicou mas estava a dizer que em 1973 portanto alguns destacados líderes na América do Norte recomendaram que as mulheres possam ser ordenadas como ansiais para a igreja local portanto e com a devida formação isto é algo importante com a devida formação possam ser integradas e contratadas como auxiliares do trabalho pastoral portanto o documento original que estava lá diz que elas possam ser colocadas como Associates in Pastoral Care portanto eu traduzi isto o mais literalmente possível portanto auxiliares do trabalho pastoral o concílio anual da Conferência Geral e já agora convém esclarecer o que é o concílio anual o órgão máximo em termos administrativos da igreja mundial é a sessão quinquenal da Conferência Geral que vai haver por exemplo no próximo ano na cidade de Indianápolis nos Estados Unidos e a última houve na cidade de San António em 2015 de 5 em 5 anos em que é a maior representação mundial da igreja não há maior autoridade na igreja do que aquela reunião que ali está agora no intervalo entre as sessões existe o concílio anual da igreja que reúne líderes da Conferência Geral de entidades das uniões das divisões das divisões e que acontece duas vezes por ano sendo que o principal é aquele que acontece em outubro em outubro que é chamado o concílio de outono de outono de outono no hemisfério norte no hemisfério norte porque a reunião é realizada no hemisfério norte na sede da Conferência Geral normalmente nem sempre mas normalmente também existe um concílio anual de primavera mas não reúne uma representatividade tão alargada como a que acontece em outono normalmente no concílio de primavera os delegados são mais os da divisão norte e esse é um detalhe muito importante para algo que vamos ver aqui a seguir portanto neste concílio anual que vamos dizer de uma forma para todos entenderem facilmente é o órgão substituto da sessão da Conferência Geral nos cinco anos em que a Conferência Geral sessão quinquenal não acontece reúne-se duas vezes por ano na primavera março talvez abril e depois abril e depois talvez e depois outubro e depois outubro a de outubro é seis meses a de outubro é a mais importante por ser mais representativa sendo que aquela de primavera reúne como o pastor disse essencialmente pessoas da América do Norte ou dos Estados Unidos certo? esse concílio anual recebeu essa proposta esse relatório e logo aí em 1973 se propôs a fazer um estudo teológico portanto não se propôs a fazer um estudo cultural pastor nem sociológico propôs-se a fazer um estudo teológico em 1975 aconteceu algo importante que foi o quê? o concílio anual da conferência geral mas o da primavera o da primavera o da primavera não digas anual porque anual subentende que é o de outono correto então o da primavera estamos a falar o de abril que reúne não a grande representatividade mundial mas muito menos gente a maioria representantes dos Estados Unidos e nessa altura deixa-me aqui acrescentar este pormenor era mais exclusivo à divisão norte-americana porque as facilidades de viagens eram maiores do que são hoje com certeza hoje há um bocadinho maior de representatividade mas mesmo assim o concílio de outono é o mais representativo com certeza então este de primavera em abril o que é que fez? votou e autorizou a ordenação de mulheres ao diaconato e ao ancionato local e já agora houve uma recomendação que foi feita para quê? para que houvesse descrição e cuidado neste processo eu faço uma pergunta pastor se estamos a votar algo que é legítimo e que é correto para quê? essa descrição é um bocadinho estranho não é? há um voto se o voto é legítimo e autorizado imediatamente segue para as divisões para as uniões e para as igrejas locais não estou a ver qual é a dificuldade mas pronto isso parece aquele indivíduo que quer propor namoro a uma rapariga mas diz olha vamos namorar mas só em secreto claro claro ou com cuidado para não sermos vistos é porque alguma coisa já não deve estar muito bem algum problema ali agora vamos lá ver pastor o concílio anual tinha autoridade para fazer esta votação tinha autoridade para fazer esta votação só que a ratificação desta proposta deveria ter sido levada à próxima à próxima sessão quinquenal da conferência geral para ser aprovada como é que nós podemos demonstrar isso mesmo? por uma questão muito simples em 2015 apenas para citar um exemplo recente em 2015 a sessão da conferência geral votou uma pergunta que dizia não nestes termos mas grosso modo as divisões regionais da igreja têm autoridade para decidir por si mesmas quanto a esta questão e a resposta foi não então a minha pergunta é a seguinte porquê que isto não foi votado apenas e só no concílio anual que acontece em outubro? no concílio precedente precedente de 2014 então se o concílio anual que é uma reunião com 250 300 pessoas representantes do mundo inteiro tivesse autoridade para decidir questões de ordenação não tinha proposto à sessão quinquenal que votasse este assunto tinha votado logo e tinha ficado logo decidido isso mostra o quê? que o poder do concílio anual é limitativo com certeza ou seja é limitado com certeza e a propósito disso ao Filipe mesmo em atalho de foice como se estuma dizer neste livro aqui que volta a dizer foi escrito por um conjunto de pastores e teólogos eles preferem aqui quase no capítulo aliás é o capítulo final mesmo depois tem uns apêndices eles falam aqui algo muito interessante mas entretanto eles falam aqui de 1984 mas vai dar ao mesmo então pronto então vamos lá terminando o raciocínio antes do pastor ler um outro episódio muito idêntico a este o concílio de primavera de 1975 tinha legitimidade para fazer o quê? votar este assunto propor este assunto e enviá-lo para votação definitiva na sessão da conferência geral que aconteceu em 1980 que foi a sessão que houve a seguir esta mas não foi isto que aconteceu votaram ali e ficou por ali e logo na altura houve alguém que se manifestou que aquilo não poderia ser feito daquela maneira por duas razões primeiro teria de ir à sessão quinquenal da conferência geral em segundo lugar o concílio da primavera não é tão representativo como nós dissemos das lideranças mundiais como é o de outono e aqui nós começámos a ver que até administrativamente e eu vou usar uma expressão que os irmãos brasileiros usam parece haver aqui um forçar da barra pastor não estamos a conseguir de uma maneira parece que vamos conseguir de outra será que os eventos que se sucederam no tempo mostram isso mesmo vamos lá então em 1979 a conferência de Potomac que nós já tínhamos visto anteriormente designou pela primeira vez uma mulher para servir como pastor numa igreja que era o chamado pastor não associado foi assim que chamaram e quem era essa mulher justamente aquela mulher que sete anos antes tinha sido ordenada pela mesma conferência como anciã algo que violava o critério que a igreja tinha para a nomeação de anciãos como ordenados claro o ancião ordenado como é evidente o que é que nós podemos ver aqui também pastor parece haver uma escada parece haver um degrau um passo atrás de outro e estamos em 1979 e já vimos aqui alguns atropelos aquilo que é a norma e portanto pastor fazendo novamente aqui um parênteses não estamos aqui para acusar pessoas estamos apenas a descrever descrever a história apenas e só e acredito que e eu acredito que descrevendo os factos quem nos está a ouvir vai perceber portanto que estamos a apresentar factos e cada um fará o juízo por si mesmo e a prova e a prova de que havia aqui uma perturbação administrativa é a seguinte em 1982 o comitê executivo da conferência de Potomac foi convocado pela conferência geral para debater o facto de haver mulheres envolvidas em cerimónias batismais que estavam a fazê-lo as duas partes concordaram numa decisão que é muito importante para nós hoje suspender essa prática até que a Igreja Mundial se tenha pronunciado sobre o assunto portanto aquela conferência isso foi uma decisão correta sábia ou seja aquela conferência que tinha ordenado mulheres como anciãs e depois ordenou como pastora reconheceu que deveria haver uma posição da Igreja Mundial antes de continuar com aquela prática ora está aqui uma admissão tácita de que algo não está bem neste tipo de procedimento mas se voltaram atrás e fizeram uma pausa para a Igreja se pronunciar temos que dar os parabéns porque fizeram bem também isso porque a Igreja Mundial é que tinha autoridade para fazer isso agora 1984 no concílio de outono aí já é o concílio de outono de outono aquele que representa a Igreja Mundial presidentes de todas as uniões divisões e fora divisões confirmou que as mulheres podem ser ordenadas ao acionato local mais uma vez pastor esta decisão deveria ter sido levada à sessão quinquenal da conferência geral que foi logo no ano a seguir no ano seguinte em 1985 em Nova Orleans mas isso não aconteceu e o pastor agora quer então fazer uma referência a esta questão e agora são portanto os autores deste livro que falando especificamente dessa decisão que foi tomada no concílio anual de 1984 que dizem assim em 1984 quando o concílio anual sob a influência da divisão norte-americana porque a divisão norte-americana é que estava a fazer digamos pressão para que isto acontecesse e hoje continua não mudou nada nesse aspecto votou em ação e vem aqui o número do voto 272 de 84 permitir mulheres para serem ordenadas como anciãs da igreja local portanto eu vou ler outra vez desde o princípio porque perdi aqui o fio do raciocínio em 1984 quando o concílio anual sob a influência da divisão norte-americana votou permitir mulheres a serem ordenadas como anciãs da igreja local não foi porque uma sessão da conferência geral delegou aquela autoridade no concílio anual ou seja a conferência geral a sessão da conferência geral nunca delegou que um concílio anual possa ter autoridade para deliberar sobre este assunto deliberar sobre este assunto e agora aqui eles dizem algo muito importante de acordo com a policy isto aqui eu tenho sempre dificuldade de encontrar o termo português no normativo de acordo com as normas vigentes o regulamento a norma a norma pronto de acordo com a norma ou regulamento uma ação do concílio anual que faça uma mudança significativa nas portanto nas práticas ou na policy da igreja nas normas da igreja na teologia ou na prática e que tenha um efeito mundial deve ser confirmado pela próxima sessão da conferência geral isto nunca aconteceu isto nunca aconteceu é o que diz aqui este livro na página 91 ok então repare o que é que esses irmãos estão a dizer há um regulamento que diz que o concílio anual não pode tomar uma medida que tenha um efeito ou impacto sobre a igreja mundial ou sobre a sua teologia ou sobre qualquer prática ora isto claramente tem um impacto na igreja mundial com certeza ordenar mulheres portanto ao ancienato e portanto isto deveria ter passado pela próxima sessão da conferência geral que era logo no ano a seguir que era logo no ano a seguir 1985 não passou e a pergunta que eu faço é porquê que não passou porque nem sequer foi levado lá tampouco isto é que é uma grande questão que nós nos devemos interrogar portanto o que é que nós vemos aqui eu não quero julgar ninguém mas perante factos como estes eu sou levado pelo menos a questionar se há se há intenções corretas na parte de líderes da igreja que estão aqui a fazer este digamos estas manobras por debaixo da mesa para tentar fazer passar algo sem esse algo ter a legitimidade da igreja mundial o pastor mencionou há pouco o pastor Mário Veloso ele foi um dos que levantou a voz e que disse este órgão não tem autoridade final sobre este assunto devemos levar isto à sessão quinquenal da conferência geral algo que como diz aquele livro infelizmente nunca aconteceu pastor sem porque não queremos e já referimos isso anteriormente não estamos a tratar de um assunto pessoal estamos a tratar de um assunto teológico e agora administrativo e que tem impacto na igreja mundial a ordenação de mulheres como ansiás nunca foi aprovada pela igreja mundial no seu órgão legítimo e autorizado e isto é aqui é bom que as pessoas saibam nunca foi aprovado por uma sessão quinquenal da conferência geral exatamente outra coisa aqueles que são pastores sabem que aquilo que eu vou dizer é correto quando uma igreja local vamos agora vou vir ao nível local quando uma igreja local tem que tomar decisões que são de grande impacto o conselho de igreja não tem legitimidade para tomar uma decisão dessa eu dou um exemplo como por exemplo excluir um membro a exclusão de membros o conselho de igreja avalia as razões que possa haver para uma eventual exclusão do membro de igreja propõe faz uma proposta para que essa pessoa possa ser eliminada como membro de igreja mas não tem autoridade para excluir esse membro de igreja quem tem é o conselho administrativo da igreja essa proposta feita pelo conselho de igreja deve ser apresentada à igreja local no seu conjunto todos os seus membros com todos os seus membros devidamente convocados não é preciso todos estejam presentes claro mas tenham sido oficialmente e publicamente convocados para essa reunião administrativa que é assim que se diz pelo menos aqui em Portugal reunião administrativa e só a igreja ou seja só a igreja com todos os seus digamos delegados é que pode votar a proposta apresentada pelo conselho de igreja assim ou não eu dou um exemplo eu estive numa igreja onde o conselho de igreja fez um voto que aprovava a exclusão de um jovem por um comportamento não interessa aqui um comportamento negativo que ele estava a ter na escola que já estava a ter implicações na polícia etc então o conselho aprovou a exclusão desse jovem a proposta desceu à consideração da reunião administrativa da igreja o jovem foi convocado por mim para estar presente como o manual indica ele está presente e quando ele soube que havia essa proposta ele ali claramente eu senti que o Espírito Santo tocou no seu coração ele veio à frente ele fez um pedido de desculpas ele chorou ele disse eu tenho comportado mal eu peço perdão à igreja e eu peço a Deus que me ajude e procedemos à votação e o que é que aconteceu a votação foi contra a proposta apresentada pelo conselho de igreja então prevalece a decisão da reunião administrativa prevalece a reunião e ele não foi eliminado embora houvesse uma proposta para esse sentido porquê? porque a palavra final é a palavra da igreja ora isto nos níveis administrativos mais elevados é a mesma coisa portanto há uma proposta do concílio anual que tem legitimidade para fazer essa proposta não tem a legitimidade para dizer nós temos autoridade para impor esta proposta a proposta deveria descer a avaliação da igreja mundial se passasse na igreja mundial é legítimo ponto final se não passar não é legítimo mas nem sequer foi levado à ação da conferência geral isto é que me levanta uma grande interrogação outro exemplo seria por exemplo das motivações que levam líderes a não querer que um assunto seja levado à ação da conferência geral dar-se-á o caso eu vou ousar fazer esta questão dar-se-á o caso de que esses líderes achavam que o assunto não ia passar na sessão da conferência geral e por isso não quiseram que o assunto fosse levado lá eu pelo menos deixo esta questão em aberto agora cada um que julgo por si nós podemos continuar um bocadinho com a história para perceber melhor e responder ainda melhor a essas questões pastor logo no ano seguinte em 1985 isto já foi depois da sessão da conferência geral de 1985 se realizou eu lembro bem a Nova Orleans no sul dos Estados Unidos o concílio anual de outono portanto depois da sessão rejeitou a possibilidade das mulheres formadas em teologia porque já as havia poderem efetuar batismos e celebrar casamentos desde que fossem ordenadas ao ancianato portanto houve uma rejeição de que as mulheres que já foram ordenadas ao ancianato e fossem formadas em teologia pudessem fazer batismos e celebrar casamento ou seja não podiam não podiam apesar de terem formação em teologia desde logo era um voto que nem sequer devia ser tomado este voto porque não era ali que devia ser discutido mas pronto enfim vamos deixar isso por agora no ano seguinte e violando o voto que falámos anteriormente estamos a falar de 1985 e 6 6 agora violando o voto mencionado no ponto anterior uma conferência na Califórnia votou não fazer diferença entre homem ou mulher ordenado ou não ordenado e consequentemente houve dois membros que foram batizados por uma mulher na igreja de Loma Linda isto em 1986 em 1989 uma conferência nos Estados Unidos sugeriu à conferência geral a eliminação da diferenciação de género já era usada esta palavra a palavra correta seria diferenciação de sexo mas já estavam a usar a palavra diferenciação de género quanto à ordenação pastoral os presidentes de uniões da divisão norte-americana votam recomendar a ordenação de mulheres e nesse mesmo ano foi formada uma comissão chamada a comissão para o papel da mulher que se pronunciou negativamente quanto à ordenação de mulheres em 1990 na sessão da conferência geral lá está o órgão máximo que a igreja tem a nível mundial reunida em Indianápolis nos Estados Unidos houve uma proposta para a ordenação de mulheres à escala global e aqui temos que dar-vos parabéns a quem fez isto porque levou este assunto ao órgão legítimo e autorizado para falar sobre este assunto portanto ela foi reunida a proposta era para ordenar mulheres à escala global no mundo inteiro e a proposta recebeu 377 votos a favor e 1173 votos contra e portanto a proposta foi naturalmente rejeitada agora aconteceu aqui algo interessante que foi o que pastor nos meses imediatamente a seguir a esta primeira grande rejeição da ordenação de mulheres na sessão quinquenal da conferência geral o que é que aconteceu a divisão norte-americana com o apoio da conferência geral organizou formalmente aquilo que nós conhecemos hoje como o departamento do ministério da mulher que não existia até ali e portanto a primeira sensação que fica e eu repito a palavra sensação é que isto vem como resposta àquela rejeição que tinha havido de ordenar mulheres e porquê que eu digo isto pastor? porque nós na nossa igreja temos muitos departamentos nós temos departamentos jovens departamento da Adra que era o chamado Dorcas antigamente departamento de mordomia departamento de liberdade religiosa aqui não se chamou departamento da mulher aqui chamou-se women's ministries o que é significativo não se foi chamar a este departamento departamento mas foi-se chamar diretamente ministérios ou ministério da mulher o que no âmbito desta discussão toda não deixa de ser bastante sugestivo e significativo mas isto repito isto aconteceu imediatamente a seguir a primeira grande rejeição no órgão legítimo que é a sessão da conferência geral da mulher poder ser portanto ordenada como pastora avançando um bocadinho no tempo em 1994 nos meses imediatamente anteriores à conferência geral quinquenal de 95 a Adventist Review que é a revista adventista na América o órgão oficial da Igreja Adventista Mundial publicou uma série de artigos favorecendo a ordenação da mulher nenhum artigo foi colocado contra a ordenação da mulher o que não deixa de ser sintomático a Igreja vai decidir um assunto e um órgão oficial da Igreja publica artigos sobre uma parte só a favor só a favor e nenhum contra e nenhum contra ora o que não quer dizer que não houvesse pessoas que se posicionavam contra bom se a Igreja vai discutir um assunto penso eu que há que ver as duas partes ou pelo menos os órgãos oficiais da Igreja darem espaço para as duas partes independentemente de posições particulares como nós estamos aqui a tomar como é evidente e já agora Filipe se me permisse eu faria aqui um parênteses para dizer o seguinte passa a ideia frequentemente de que os membros da Igreja que compõem as Igrejas na divisão norte-americana e compõem a Igreja nas divisões europeias são esmagadoramente a favor da ordenação da mulher ora isso não é verdade tenta-se passar essa ideia e eu vou dar um exemplo na última no último concílio anual portanto deste ano que passou 2018 eu segui em direto foi uma discussão demorou 5 horas eu vi em direto creio que também vista e sei de um colega meu cá em Portugal também assistiu em direto pelo menos um que eu saiba houve lá uma jovem que é norte-americana que veio à frente e disse quando eu me pronunciei na última sessão da conferência geral em 2015 em Santo António contra a ordenação de mulheres recebi a partir daí imensos acho que até usou a palavra thousands portanto milhares de telefonemas e-mails mensagens de pessoas que estavam a dizer nós revimos naquilo que você disse portanto isto quer dizer que as bases da igreja não são assim tão a favor da ordenação da mulher como nos querem fazer crer portanto há líderes que tentam fazer passar essa mensagem mas repare às vezes uma vez por outra acontece eu falar deste assunto nas igrejas e eu encontro muitas pessoas que se manifestam até mulheres que se manifestam contra portanto essa ideia de que a esmagadora maioria dos membros da Europa e dos Estados Unidos são mais abertos e portanto são mais avançados mais emancipados não isso não não corresponde aos factos reais ok podes continuar em 1995 a sessão da conferência geral foi realizada aqui na Europa na Holanda em Utrecht eu sei que o pastor esteve lá como visitante dessa sessão e houve uma proposta da divisão norte-americana para que a igreja mundial autorizasse a divisão norte-americana no seu território a proceder à ordenação de mulheres o que mais uma vez aqui tenho que dar os parabéns aos líderes da divisão norte-americana pastor porque legitimamente foram perguntar ao órgão legítimo e autorizado da igreja mundial se podiam fazer uma coisa bom aí provavelmente os líderes da conferência geral estavam implicados também não tenho dúvida nenhuma mas o que eu quero dizer é que o assunto foi discutido no local certo e ali levaram essa mesma questão a proposta a proposta e a proposta foi votada com 673 votos a favor e 1481 votos contra portanto a proposta foi rejeitada nos meses ou seja a igreja mundial não autorizou que a divisão norte-americana fosse uma exceção a este assunto eu lembro-me estive presente logo após esse voto o presidente da conferência geral tinha sido reeleito nesse ano o pastor Robert Falkenberg ele veio à frente e disse ou fez um apelo a todos os delegados e a todos os membros da igreja que aceitassem o voto para permitir a unidade da igreja ou seja se essa proposta tivesse sido aprovada tínhamos uma igreja a andar em duas em duas velocidades quer dizer a divisão norte-americana andava à sua maneira e podia ordenar mulheres e as outras divisões não fariam portanto não a decisão foi no sentido de que não vamos manter a unidade da igreja todos nós temos a mesma prática para todo o mundo em todos os países independentemente das culturas temos a mesma prática porque lá está se achava que o assunto era um assunto teológico aqueles que defendiam isso e corretamente portanto ele apelou para que o voto fosse respeitado no entanto eu sei e eu ainda estava ainda estive em Colões mais uns meses depois disso que logo a seguir esse voto de 1995 aconteceu o que? algumas igrejas na América do Norte ordenaram mulheres ao Ministério Pastoral contra aquilo que tinha sido votado pela Igreja Mundial e portanto nós aqui já estamos já estamos noutro campo pastor que é o que? nós já estamos não apenas numa questão de violação teológica nós estamos também numa questão de violação administrativa clara e declarada e que já vem há alguns anos mas para mim particularmente pastor eu comecei a acompanhar este assunto a partir do ano 2010 porquê? pela razão que o pastor disse já na primeira parte porque a Igreja Mundial organizou uma comissão mundial para estudar esse assunto para estudar eu diria novamente esse assunto e qualquer membro aliás qualquer pessoa no mundo inteiro mas em particular os membros da Igreja tiveram acesso livre aos documentos que eram redigidos perfeitamente livres basta ir ao site do TOSC do TOSC ou dos arquivos da Conferência Geral estão lá os documentos portanto eu não tenho acesso privilegiado a nada qualquer membro da Igreja tem acesso àquilo que eu também tive e felizmente o que é que acontece? aliás se me permites em setembro de 2014 houve um artigo que saiu na revista Adventista Mundial da autoria do pastor Ted Wilson do presidente da Conferência Geral onde ele encorajava todos os membros não é todos os líderes por si mesmo todos os membros a estudarem por si mesmos este assunto isso mesmo isso mesmo e porquê? porque esses materiais estão disponíveis cada reunião tinha os seus relatórios para aí fora desde 2010 até 2014 aconteceu as reuniões desse comitê e esse comitê o que é que fez? propôs algo à sessão da Conferência Geral de 2015 só que estamos aqui com um problema só que antes de chegar à sessão da Conferência passou pelo Conselho Anual passou pelo Conselho Anual em 2014 que decidiu qual era a pergunta que seria levada à sessão quinquenal de 2015 mas o problema qual é? é que durante este período na América do Norte houve uniões que continuaram ou começaram a ordenar mulheres e aqui o membro comum pode perguntar então a Igreja Mundial organiza uma comissão para estudar o assunto que é para nós percebermos vamos até esquecer que o assunto já vinha de trás vamos imaginar que o assunto começou aqui não é o caso mas vamos imaginar a Igreja organizou um comitê para estudar o assunto para chegarmos a uma conclusão e ver como é que a Igreja vai proceder e antes que haja essa decisão alguns já se acham no direito de tomar uma decisão unilateral apenas o meu comentário pastor é apenas sob o ponto de vista administrativo e nada mais isto não está correto administrativamente e não apenas não está correto mas eu vou mais longe ó Filipe e aí eu tenho que dizer aquilo que eu sinto eu sinto que a atitude dessas uniões ou dessas conferências porque também há conferências ou desses líderes dessas uniões conferências que permitem isso e só manifesta uma coisa que eu não tenho outra palavra para chamar rebeldia isso é uma atitude de rebeldia contra a Igreja Mundial portanto não consigo usar uma palavra mais clara para descrever isso portanto repara ó Filipe como é que tu te sentirias se tu como membro de uma Igreja local tu assistisses a uma reunião administrativa onde determinado assunto é votado e depois visses alguém fazer exatamente o contrário daquilo que a Igreja votou quer dizer isto não faz sentido nenhum nenhum mesmo isto é uma total falta de respeito eu vou dar um exemplo pastor durante este período durante este período eu tive a oportunidade de assistir algumas não todas mas algumas sessões administrativas de uniões na América do Norte em que este assunto foi debatido algumas dessas sessões eu por acaso também assisti a da União do Pacífico que foi em agosto de 2012 ok eu assisti a algumas e em algumas inclusive foi convidado o presidente da conferência geral para estar presente ele estava presente e até uma senhora que o maltratou e desrespeitou um vice-presidente na outra estava o tesoureiro e já agora aproveitando para dizer o seguinte o anterior tesoureiro da conferência geral ele sendo a favor da ordenação da mulher apresentou-se nessas sessões para dizer não façam isso isso não está correto não é o procedimento administrativo correto fazer isso porque neste momento pastor nós já temos aqui duas questões a questão teológica pode ou não pode ordenar e temos a questão administrativa que é estar a fazer algo contra o voto legítimo e autorizado da igreja mas eu vou dizer uma coisa eu tenho receio que repara sem colocar minimamente em causa o que acabaste de dizer mas eu pessoalmente temo que às vezes a questão já se torne tão administrativa que se esqueça o aspecto teológico ou seja que se faça dar a entender que este assunto não tem nada de teologia não tem nada a ver com a bíblia é meramente administrativo ora isso não é verdade não é verdade e eu não aceito esse argumento portanto este assunto é teológico é teológico tratado de uma maneira administrativa tratado de uma maneira administrativa é óbvio não é porque isto tem a ver com a vida da igreja só porque é que eu estou a mencionar isto porque aqui temos uma outra questão e eu vou já mencionar um exemplo de algo que eu assisti que é o seguinte até agora durante algum tempo tivemos a questão pode ou não pode de acordo com a bíblia ordenar mulheres agora temos a questão de que há órgãos da igreja nomeadamente uniões que estão a ordenar mulheres contra o voto da igreja e depois temos a terceira questão que é o que fazer a esses líderes e essas uniões que estão a fazer isso e já lá vamos chegar agora eu queria contar uma coisa para mim foi marcante a título pessoal porque repare eu assisti a estas sessões para eu perceber melhor o assunto e eu assisti em particular via internet claro está porque graças a Deus muitas uniões e a própria divisão norte-americana e a própria conferência geral fazem o favor de transmitir na internet para qualquer pessoa que queira assistir aliás é uma coisa que me dá muita mas mesmo muita alegria é eu ver a forma absolutamente transparente como este assunto tem sido abordado pelos líderes da igreja mundial por exemplo o facto de que o voto que foi tomado repara eu compreendo que em 1990 isso não acontecesse porque não tínhamos os meios tecnológicos para fazer isso nem mesmo em 1900 aliás em 1995 eu estive lá como eu disse em Utreca e eu vi lá antenas parabólicas enormes portanto carros cheios de equipamento de média etc porque se transmitiu em direto através de televisão não internet ainda por satélite por satélite exatamente algumas não tudo portanto algumas sessões da conferência geral agora não tínhamos ainda em 1995 os meios tecnológicos que temos hoje agora com os meios tecnológicos que temos à disposição e sobretudo a internet eu alegro-me muito por exemplo por em 2015 eu ter podido assistir diretamente aquilo que estava a passar lá em Santo António no Texas e o presidente da conferência geral eu não sei quem é que terá dado ordens para que se apresentasse isso através da internet pela televisão adventista reparem foi tudo filmado nós pudemos ouvir quem falou quer os que falaram a favor quer os que falaram a contra vimos o processo de votação vimos que as caixas onde eram depositados os votos eram caixas transparentes até nisso teve-se o cuidado para quê? para não se pensar que quando se estivesse a pôr o voto ali as caixas já estivessem com alguns lá votos lá tudo feito da forma mais transparente possível eu admiro isso e o último exemplo foi neste concílio anual tudo transmitido o que estava a passar sem Battle Creek eu estava aqui a milhares e milhares de quilómetros de distância a ver o que estava lá a passar eu isso eu aprecio então eu tive uma oportunidade eu tive uma oportunidade de assistir a uma dessas sessões de uma união na América do Norte sessão essa em que o ponto principal estás a falar união ou divisão? união aqui há uns anos atrás para contar um relato que eu assisti lá que me perturbou pessoalmente e que me fez perceber se calhar foi o mesmo que eu vi o da união do Pacífico eu vou-lhe já dizer eu vou-lhe já dizer o que é que aconteceu lá pastor eu assisti portanto à sessão administrativa no qual um dos pontos principais era se naquela união votavam a favor da ordenação da mulher ou não portanto desde logo desde logo fazer um voto destes é algo ilegítimo claro porque não era ali que devia ter sido feito porque a Igreja Mundial já tinha decidido só que havia ali um problema pastor que eu ouvi lá o que me chamam o parlamentarian o chefe normativo não sei como se diz muito bem a explicar o seguinte seria necessário para votar a ordenação sem restrição de sexo ou de género seria necessário alterar uma norma dos estatutos daquela união e essa norma para ser alterada tinha que passar com 3 quartos ou seja 75% dos votos ao passar essa norma de alteração dos estatutos então já se podia votar que necessitava 3 quartos então aí podia votar a favor ou contra a ordenação sem restrição de género portanto primeiro foi votada a alteração dos estatutos e como meios tecnológicos que nós temos a votação era eletrónica imediatamente no quadro aparecia a votação o que é que acontece pastor? foi feita esta proposta de alteração estatutária e quando aparece o resultado deu 72% a favor ou seja não estavam observados os 3 quartos necessários para aquela mudança que era 75% administrativa e eu vi aquilo e eu disse olha não vão avançar desta vez para meu espanto para meu espanto apesar de esta mudança de estatutos não ter sido aprovada ainda assim foram votar a ordenação sem restrição de género que aí necessitava de uma maioria simples mas que não podia ser feita porque não tinha sido feita a alteração estatutária ainda assim votaram e quando apareceu lá na tela 60 e tal por cento a favor eu aquilo parecia um estado de futebol pastor toda a gente aos saltos aos abraços porque tinham aprovado aquilo apesar de 5 minutos antes ter havido uma rejeição para fazer aquele voto e eu eu pensei para mim próprio isto já ultrapassou as questões administrativas aqui isto já é uma questão moral porquê? porque está toda a igreja no mundo inteiro convencida de que o procedimento e aqui não estamos a discutir se somos a favor ou se somos contra a ordenação não estamos a discutir agora isto pastor o procedimento que tem sido tomado para forçar e eu repito uso esta palavra para forçar a ordenação da mulher claramente demonstra que o espírito cristão não está prevalecendo e não está presente ali nisto eu vou dizer uma coisa Filipe eu digo isto com tristeza mas tenho que dizer o facto de eu observar igualmente essas incoerências de procedimento essas imoralidades não há outra palavra para dizer isso para mim foi também um fator determinante para concluir que aqueles que são a favor da ordenação da mulher não estão a ser guiados pelo espírito de Deus é impossível é simplesmente impossível não se faz não se faz trepacir reparem são procedimentos trepaceiros não há ou seja como é que se pode votar algo se antigamente foi aprovado não poder fazer alteração portanto isto aqui é absolutamente inconcebível isto mostra que estas pessoas não estão animadas de um espírito correto é impossível porque aqui querem levar o seu objetivo digamos a sua agenda à frente e que os seus ideais a sua agenda sejam votados não importa as trapalhadas e as alterações e as batotas possam fazer pelo meio isto não é não pode ser o espírito de Deus eu vou dar um outro exemplo e este aqui é tão público quanto são públicas as transmissões da sessão da conferência geral de 2015 que o pastor falou há pouco portanto não estou a não estou a fazer algo em secretismo como se diz eu vou descrever algo e já agora aquilo que nós estamos aqui a fazer estamos a falar destes assuntos porque são públicos são públicos são públicos não se trata de secretismo trata-se de algo que ainda hoje está disponível para quem quiser ver porque as atas da sessão da conferência geral estão disponíveis para qualquer pessoa que vá lá descarregá-las e as ler em 2015 o assunto da ordenação da mulher portanto o último voto que a sessão quinquenal tomou foi numa quarta-feira dia 8 de julho se não estou em erro foi quarta-feira 8 de julho 8 de julho nos dias anteriores a sessão funcionava normalmente e as primeiras coisas que a sessão faz é nomear o presidente o secretário e o tesoureiro para a conferência geral e logo nos dias seguintes antes de 8 de julho são apresentados os relatórios da divisão e houve uma coisa que me espantou foi o então e ainda atual presidente da divisão norte-americana foi apresentar o relatório da divisão norte-americana tudo certo relatório 2010-2015 e eu reparei para o meu espanto que o relatório fazia menção a projetos para o futuro o que para mim espantou-me por duas razões primeiro a sessão da conferência geral e qualquer sessão administrativa é apresentar o relatório do que aconteceu não é dos projetos que está para a frente depois ainda não tinha sido nomeado o novo presidente da divisão norte-americana portanto não sei como é que o atual o incumbente na altura fazia projetos não sei se ele já sabia que ia continuar ou não porque ainda não tinha havido a proposta e o voto também não consigo imaginar porquê mas uma das propostas que ele tinha era ter mais mulheres no ministério e a minha pergunta é pastor não se dará o caso de um presidente de uma divisão ser achado numa responsabilidade pessoal e profissional de pensar bom isto até é um projeto nosso mas uma vez que o assunto vai ser debatido daqui a dois ou três dias não é melhor eu estar silencioso sobre o assunto esperar para ouvir a voz da igreja e então depois da voz da igreja se manifestar e em função do que a igreja decidiu então eu ver o que é que vou declarar aqui à igreja mas não foi isso que aconteceu ou seja aquela posição foi tomada independentemente daquilo que a igreja ia votar ou seja aquilo em bom português isso chama-se pôr o carro à frente dos bois em bom português isto é não quero saber o que é que a igreja vai votar eu tenho a minha opinião e a minha opinião é conta e é isso é que tem que ir para a frente e não estou a ser murmurador contra o meu irmão porque quem quiser porque também é público para qualquer pessoa basta ir assistir à última sessão da reunião de fim de ano da divisão norte-americana em que o próprio presidente e os seus correligionários estavam ali com ele manifestaram este mesmo espírito que nós vimos em 2015 tal e qual a mesma coisa ou seja eu posso até ser contra ou ser a favor de qualquer coisa na igreja porque também sou mas a partir do momento em que um órgão legítimo da igreja decide algo eu como membro da igreja tenho que respeitar não respeito se não for um voto legítimo aí é diferente claro agora a partir do momento em que uma sessão quinquenal da conferência geral porque não pode haver voto mais legítimo e mais autorizado do que esse decide de uma determinada maneira a profetisa desta igreja diz que abaixo de Deus a autoridade máxima nesta terra é da sessão da conferência geral reunida em sessão e é voz profética eu gostaria e portanto alguém que se opõe a uma decisão tomada pela conferência geral não apenas está a opor-se a uma decisão da igreja mundial está a opor-se a voz profética ou seja a opor-se a voz de Deus e eu faço ainda outra pergunta pastor se eu como membro da igreja e agora estou-me a colocar apenas e só como membro da igreja vejo que há uma decisão legítima e autorizada e eu repito estas palavras várias vezes porque elas a mim parecem-me as palavras mais importantes há decisões legítimas e autorizadas tomadas pela igreja há e devem ser respeitadas quer concordemos quer não se existe essa eu faço-te a pergunta há uma vez há uma vez tu viste a tua igreja local votar algo que tu não estavas de acordo já e eu votei contra a vontade da maioria tive que respeitar a vontade da maioria respeitaste tem que ser claro porque senão estamos sempre a discutir os mesmos assuntos eu dou-te um exemplo bíblico Josué e Caleb claro foram dois dos 12 espias contra 10 dois contra 10 eles apresentaram a proposta não vamos e tomamos a terra tomamos a terra e os outros 10 disseram não prevaleceu a maioria neste caso os 10 e eles passaram 40 anos no deserto por causa do voto da maioria ou seja aceitaram a decisão da maioria certo apesar de não estarem de acordo agora veja bem pastor há pouco nós mencionamos que essa questão hermenêutica que o pastor falou abre aqui uma caixa de Pandora a questão administrativa também abre uma caixa de Pandora porquê? porque eu como membro eu olho e digo assim há uma decisão legítima tomada por um órgão da igreja mas há alguns líderes que fazem ao contrário então eu como membro da igreja quais são as decisões que eu posso tomar em contrário daquilo que a igreja local vota também quais são as decisões que a igreja local pode tomar contra aquilo que a conferência geral vota também porque se há de um lado também tem que haver do outro é por isso pastor e aqui introduzimos se calhar a última parte que neste último concílio de outono em outubro a conferência geral votou um documento que prevê medidas disciplinares para líderes e entidades da igreja que não estão conforme os votos da igreja e aqui pode ver se que se subscreva 100% e aqui já não tem a ver com votos sobre a ordenação da mulher tem a ver com tudo porque se nós não estamos a tratar das nossas finanças conforme o voto da igreja se não estamos a tratar a ordenação conforme o voto da igreja se não estamos a tratar os diáconos e as entidades como a vota da igreja então tem que haver disciplina nesses casos tem que haver medidas corretivas e aí só podemos estar de acordo por isso acontecer a alternativa muito simples a não haver medidas disciplinares é só uma é nos conformarmos com o voto que está e ao nos conformarmos com o voto que está isso não vai obrigar toda a gente a estar de acordo sobre um determinado assunto não vai obrigar eu por exemplo há coisas de prática da igreja com as quais não concordo no entanto são coisas que são aceitas e eu simplesmente fecho os olhos deixo andar porque a maioria aceita e eu respeito a decisão da maioria particularmente tenho a minha opinião mas tenho que respeitar não vou falar de questões doutrinárias de princípios não é nada disso estou a falar de práticas coisas do dia a dia coisas práticas há coisas que eu não estou de acordo mesmo sendo pastor já por vezes me sinto já emiti a minha opinião mas lá está respeito a opinião da maioria e esse deve ser o digamos o sentimento acho eu que cada pessoa que tenha o mínimo bom senso deve exercer repara por exemplo na sociedade civil eu posso não estar de acordo com o resultado de uma eleição por exemplo para a presidência da república ou para a assembleia da república etc portanto para o governo bom o que é que eu vou ganhar é me levantar contra aquilo que a maioria da população decidiu a maioria decidiu que quer determinado presidente ou quer determinado partido temos que aceitar na igreja ainda temos mais essa responsabilidade pelos princípios cristãos que portanto que dizemos defender e sobretudo quando nós temos indicações claras da palavra de Deus e do Espírito de Procia que devemos agir de determinada maneira portanto quando eu vejo atitudes que vão completamente digamos estão nas antípodas deste comportamento lógico sensato racional eu sinceramente eu não eu não posso defender não aceito eu custo a me ver isto que dentro da igreja é espírito rebeldia mas infelizmente é o que também fomos informados pela palavra de Deus divisões surgirão na igreja surgirão dois partidos se formarão e temos aqui o partido daqueles que estão por exemplo do lado de Moisés e temos o partido daqueles que estão do lado de Dotam Abirão que foram rebeldes estou apenas aqui a dar um exemplo que aconteceu portanto eu considero e eu vou aqui um bocadinho mais longe Filipe eu considero que este espírito de rebeldia se nós analisarmos a fundo isto tem muito a ver com o espírito de rebeldia que Lúcifer manifestou no céu e aqui chegamos ao âmago de uma questão extremamente importante qualquer sentimento qualquer ação qualquer comportamento de alguém que vai contra digamos aquilo que é decidido ou pelo Senhor por um assim diz o Senhor ou pela sua igreja mundial que com delegados o mundo inteiro decida eu acredito essa pessoa não pode ter o Espírito de Deus a acompanhá-la esta é a minha convite pastor eu estou aqui a olhar para um texto que nós já comentamos sobre outro assunto e que tem a ver com o que voltando um bocadinho atrás e agora quase que em jeito de fecho e de conclusão porque isto o nosso objetivo era trazer alguma informação sobre um assunto para o qual acreditamos que a maioria das pessoas não tem esta esta informação o conhecimento teológico que o pastor falou o conhecimento da história de como tudo isto chegou até aos dias de hoje mas depois de tomar conhecimento reunimos informação suficiente que nos obriga a tomar uma decisão que nos obriga a tomar uma posição porque eu pessoalmente em nenhum assunto bíblico eu gosto de estar em cima do muro ou caio para um lado ou caio para o outro que o teu sim seja sim que o teu não seja não gosto de cair para um lado para o outro e aquela questão cultural que é invocada muitas vezes é escondido é escondida a razão que está por trás dessa questão cultural e essa questão que está escondida é a razão de como a ideologia feminista se introduziu dentro das igrejas cristais essa ideologia feminista que supostamente e repito supostamente tem como objetivo equiparar o homem à mulher o que só de si já era mau o que só de si já era grave em termos bíblicos e volto aqui a enfatizar nós defendemos como cristãos adventistas do sétimo dia que homens e mulheres têm o mesmo valor e a mesma dignidade um e o outro e a mesma possibilidade de salvação ponto final exatamente mas não defendemos que tenham funções iguais que tenham funções iguais porque a Bíblia não o defende porque a Bíblia não o defende pronto mas nessa tentativa de equiparar essas funções o que já de si era mau o que de facto está por detrás é uma destruição completa daquilo que é o conceito familiar que as sagradas escrituras defendem e nós importámos isso para dentro da igreja e isto não podemos ter medo de usar as palavras isto é muito ideologia feminista também não é novo também já acontecia lá atrás e no tempo de Ellen White isto já acontecia e Ellen White deixa uma expressão que eu coloco aqui quase como apelo a quem se sente forçado entre aspas a tomar uma decisão em função daquilo da informação que recebeu e daquilo que aprendeu e damos graças a Deus se isso aconteceu Hermão White diz assim isto está em testemunhos para a igreja volume 1 página 421 aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher dito de outra maneira feminismo esse movimento em favor dos direitos da mulher era a suposta emancipação da mulher portanto repetindo desde o princípio aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher e do vestuário reformado o vestuário reformado seria a mulher usar roupa de homem para eliminar as diferenças sobre sexo sobre géneros naquela altura esse movimento acreditava que não deveria haver também diferenças na forma de vestir certo e naquele tempo era a bandeira desse movimento hoje nós já somos tão progressistas que já avançamos até a ideologia de género transgenerismo e tudo e mais alguma coisa pronto repetindo apenas mais uma vez para não se perder a ideia aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher e do vestuário reformado podem igualmente romper toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo não dá de acordo com a profetisa do senhor não dá para conciliar qualquer tendência feminista com o ser adventista do sétimo dia essa citação para mim ela é absolutamente explosiva e o pastor há pouco falou qual é o espírito que dirige este tipo de coisa a irmã White diz assim o espírito que assiste a um não pode estar em harmonia com o outro são dois espíritos diferentes um que dirige a igreja adventista e o movimento do terceiro anjo e outro que dirige o movimento feminista não há conciliação possível entre uma coisa e outra mas infelizmente há pessoas que querem conciliar as duas coisas ou seja querem conciliar o adventismo com o feminismo simplesmente não funciona é como alguns querem conciliar o adventismo com o evolucionismo simplesmente não dá não dá para ser molhado e seco ao mesmo tempo bom quase no final deste programa Filipe eu quero dizer que o apelo que eu faço a todos aqueles que nos estão a ouvir é que tal como Jesus Jesus disse naquele texto que há pouco lido o sermão da montanha que o teu sim seja sim que o teu não seja não nós não podemos ficar no meio termo Jesus na mensagem que fez a laodiceia disse oxalá fosses frio ou fosses quente mas morno isso não funciona ou seja isto para dizer o quê nós temos que tomar decisão não podemos estar num campo neutro como eu estive durante muito tempo porque também confesso desconhecia aquilo que está implicado nós quisemos aqui trazer informação teológica bíblica histórica da igreja para que os irmãos possam tomar uma decisão por voz eventualmente possam estudar e claro eu convido e estimulo todos a poderem estudar este assunto mais a fundo mas sinceramente não dá para ser cristão e evolucionista ao mesmo tempo não dá para ser criacionista e evolucionista não dá para ser defender a terceira mensagem angélica e defender o movimento feminista que Ellen White aí não leste mais à frente ela diz que estava afetada pelo espiritualismo que é uma forma soft ou ligeira de espiritismo portanto nós não podemos estar de um lado e do outro ou nós afirmamos a plena e total autoridade da sagrada escritura ou então não afirmamos agora isto de querer fazer aqui um casamento de ideias de conceitos de teorias simplesmente não funciona Deus criou homem e mulher com o mesmo valor e a mesma dignidade mas para funções diferentes e nós se queremos respeitar a Deus devemos respeitar essas funções e portanto querer pôr aqui mulheres no lugar de homens e homens no lugar de mulheres isto simplesmente vai contra o espírito da Bíblia ponto final esse é o ponto portanto Deus criou homem para ocupar a posição de liderança ser a cabeça da mulher é o que diz Paulo em 1 Coríntios 11 3 isto é claro porque é que alguns vêm dizer que isso não é um conceito bíblico é um conceito bíblico e Paulo ao dizer isso não foi influenciado pela cultura da sua época foi influenciado pelo Espírito Santo e portanto duas uma ou nós aceitamos um está escrito ou não aceitamos e esse é o ponto principal e o ponto principal é este porque no fundo isto volta tudo à origem e qual foi a grande proposta que a serpente fez à mulher é assim que Deus disse ou seja assume-se que se pode pôr em causa aquilo que Deus disse quando Deus diz algo acabou não há discussão possível Deus disse está dito acabou pronto só temos que nos conformar custa por vezes pois custa eu sei também tenho que conformar há um assim diz o senhor eu também tenho as minhas lutas internas porque me quero conformar o meu Espírito diz Paulo tu tens que conformar a minha carne por vezes apela para o lado contrário não importa eu tenho que subjugar a carne e sujeitar-me à vontade de Deus é a minha luta e é a luta que eu acredito cada um de nós agora pôr em causa um assim está escrito isso nunca e infelizmente há pessoas no nosso meio que acham que é possível pôr em causa e põe aqui valores culturais e normas culturais à frente de um está escrito não pode ser autoridade bíblica ou conformidade cultural para mim é autoridade bíblica acima de tudo ponto final e termino apenas dizendo pastor apenas reforçando o que acabou de dizer não importa o que diz o Filipe Reis não importa o que diz o pastor Paulo Cordeiro importa que cada um olhe para a Sagrada Escritura e perceba o que é que a Escritura diz e além da Sagrada Escritura perceba o que é que o Espírito profecia para este tempo também tem a dizer que tem muito a dizer acerca e ainda falando deste livro Filipe há aqui uma série de questões que são questões pertinentes que são que são pronto questões que são colocadas e que são respondidas de uma forma tão clara tão clara e tão coerente com aquilo que a Bíblia diz que é absolutamente eu recomendo para aqueles que conhecem a língua inglesa que possam ler este livro porque esclarece para mim de uma vez por todas este assunto agora eu vou dizer ó Filipe eu queria terminar dizendo isto eu não tenho nenhum prazer em estar metido em controvérsias não tenho por vezes me vejo metido em controvérsias porque quando se trata de defender a verdade e eu vejo que há oposição a verdade ah pois eu não me calo nem me posso calar e mal de mim se eu me calasse mas eu pessoalmente não tenho o espírito combativo de gostar de estar em controvérsias e portanto este assunto eu não estou aqui não fiz a proposta que nós falássemos neste assunto porque gosto de controvérsias bem pelo contrário eu gostaria que esta controvérsia fosse definitivamente eliminada da igreja que eu amo simplesmente também não posso fechar os olhos perante a realidade e negar que isto existe isto existe a afetar a nossa igreja e porque eu amo esta igreja eu tenho que falar daquilo que está a afetar negativamente a minha igreja e portanto apresenta a minha posição e a minha posição é clara todos já perceberam qual é a minha posição qual é a posição do irmão Filipe Reis agora a cada um de vós ter a liberdade de fazerem vossa escolha este foi o nosso contributo para este assunto que tem afetado a nossa igreja mas não poderemos terminar sem deixar de orar pela nossa igreja e por todas as pessoas envolvidas neste assunto e pelos líderes da conferência geral que têm tratado este assunto eu vou fazer uma oração e depois peço ao pastor que termine com outra oração Senhor nosso Deus que estás no céu nós te agradecemos porque tu ainda hoje vens ao nosso encontro para nos ensinar te suplicamos Santo Deus que aquilo que foi partilhado aqui sirva para a edificação da tua igreja e para esclarecimento dos teus membros que cada um se deixe transformar não por palavras de homens mas pela palavra de Deus e se houver alguém que lute com este assunto ou algum assunto relacionado ao Senhor que o teu espírito lhe possa dar a força o discernimento e a sabedoria para tomar as decisões corretas conforme a vontade do Senhor Senhor abençoa a tua igreja abençoa os seus membros para que possamos ultrapassar este problema Amém Senhor sabemos que não vai ser fácil provavelmente sequelas vão ficar provavelmente alguns ficarão pelo caminho ó Senhor que o teu espírito possa trabalhar para que poucos ou nenhuns possam ficar pelo caminho Amém Senhor que o teu espírito possa trabalhar na nossa igreja na nossa casa na nossa igreja local na igreja mundial para que os homens e as mulheres que estão a tratar deste assunto o possam resolver conforme a vontade do Senhor Amém Senhor para que o possam resolver para grande benefício da tua igreja Senhor e para que possamos prosseguir em frente com aquilo que é a proclamação das mensagens dos três anjos para este tempo Amém Senhor abençoa cada pessoa que assistiu abençoa aqueles que têm a tomar decisões em função daquilo que aprenderam aqui e que o nome do Senhor possa sempre ser exaltado em tudo aquilo que fazemos e dizemos em nome de Jesus Amém Amém Senhor nosso Deus nosso bom Pai obrigado por nos teres dado o privilégio a mim e ao irmão Filipe Reis de termos apresentado este assunto e de podermos ter partilhado com aqueles que nos irão ver aquilo que são as nossas convicções que são fruto de uma investigação pessoal eu sei que o irmão Filipe tem feito o mesmo que eu tenho feito neste assunto porque nós vivemos na pele também os problemas da nossa amada igreja e nós queremos saber qual é a posição certa nós queremos saber a posição certa mas de acordo com o assim está escrito o assim diz o Senhor e certamente que esta posição que nós aqui defendemos nós consideramos que é uma posição muitíssimo mais coerente com aquilo que a tua palavra diz de A a Z ó bom Pai sabemos que nem todos pensam da mesma maneira e para isso eu te peço que o teu Espírito Santo possa trabalhar na mente e no coração de todos que segundo a tua promessa Senhor de que o teu Espírito o Espírito da Verdade nos quer conduzir a toda a verdade possa Senhor realmente tocar o coração e a mente de todos ó bom Pai peço-te para eles e peço-te para mim também ó Senhor muito tenho estudado este assunto que me tem causado também alguma mágoa e tu sabes Senhor que por ter defendido esta posição já me vi em situações difíceis mas eu quero acima de tudo defender a tua verdade porque é pela tua verdade e apenas pela tua verdade que eu posso ser santificado e é apenas tendo essa santificação concluída no meu caráter que eu posso ter a certeza de um dia poder ver a tua face porque a tua palavra diz claramente que sem a santificação ninguém verá a Deus ó bom Pai por isso que o amor pela verdade perdure no meu coração que tu me ajudes Senhor e que ajudes todos aqueles que amam a verdade a defenderem a verdade não importa quais sejam as consequências ajuda a tua igreja a nível mundial Senhor que está numa bifurcação terrível ó Senhor que aqueles que são sinceros que são amantes da verdade possam vir à frente e defender claramente essa verdade para que os outros possam ficar cada vez mais expostos porque infelizmente nós estamos a ver que existem atitudes existem comportamentos existem tomadas de decisão que verdadeiramente nós podemos claramente ver não são alimentadas nem são dirigidas pelo teu Espírito Santo Senhor ó bom Pai que a tua igreja possa resolver este enorme dilema que está a viver para a honra e glória do teu nome e para a edificação de todos nós fica connosco Senhor fortalece-nos na tua verdade pois tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus Amém Obrigado pela sua companhia até mais Amém 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 Tchau, tchau.